Tocantinense, no canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iraguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com o hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, o SE11. Aberto de quarta a segunda-feira, das seis da tarde, a uma hora da manhã. Fone 99263-1852. Lata Velha Brasa e Bi. 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 A equipe do Batalhão ainda em busca da primeira vitória na competição, dos primeiros pontos na competição. E o Tocantins, que vem aí de uma vitória, de uma importante vitória, jogando fora de casa na última rodada, quando venceu o time de Bela Vista, jogando em Lusinópolis, de virada pelo placar de 3 a 2, depois de estar perdendo pelo placar de 2 a 0. Aqui o duelo é entre o Batalhão e a equipe do Tocantins de Miracema. A bola vai rolar então 4 da tarde. O time de arbitragem já no campo de jogo, já passaram por ali também o Batalhão e o Tocantins. Teoricamente, não um duelo para fugir do rebaixamento, se bem que a equipe do Tocantins, se ganhar o jogo de hoje, ainda pode sonhar com uma classificação entre os 4 que vão à fase de semifinais do campeonato estadual deste ano. Lembrando que ano passado, o próprio time do Tocantins se classificou para a semifinal com 9 pontos ganhos. Fez 9 pontos e conquistou, portanto, a quarta vaga, depois enfrentou o Tocantinópolis, foi eliminado. O Tocantinópolis foi para a decisão com o capital e conquistou o título. Aqui estamos juntos pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube. Vamos juntos também no Facebook da rádio Unitins FM, com as imagens do Carlos Coelho, do Edmar Rodrigues, a direção de imagens do Orlando Tavares. Comentários e reportagens hoje do Ademar Costa. Vamos juntos. Estádio Nilton Santos. Bola rola daqui a pouquinho. Vamos acompanhar tudo, trazer tudo para você desse duelo entre Batalhão e a equipe do Tocantins, da cidade de Miracema. Tocantins que vem de uma vitória, como eu falei, de uma vitória importante. E a equipe do Batalhão, que ainda não venceu no último jogo, né? O Batalhão foi derrotado, jogando bem Araguaína. Perdeu o jogo lá para a equipe do União, pelo placar de 1 a 0. Jogo disputado há oito dias, no último sábado, portanto, no estádio Mirandão. Vamos rapidinho escalar as duas equipes, então, aqui no estádio Nilton Santos. Time de arbitragem também. Começando com o time da casa, a equipe do Batalhão Futebol Clube, estreante na primeira divisão do Campeonato Tocantinense. A equipe escolhida pelo técnico Wilson Marcena, vem com algumas novidades, com algumas mudanças. João Moreno é o goleiro número um. Dois, Nicolas, é o lateral pela direita. Três, Léo, hoje aparecendo na posição de origem dele, né? Jogou de lateral no último jogo, Léo tem a número três. Quatro, Heitor Teles, é uma das novidades aí no miolo de zaga. Meia dúzia para Roberto. Cinco, Isaquiel. Oito, Rodrigo Tocantins. Número sete, Cristiano, é o capitão do time. Dez, Maicon Leite. Dezessete, Ayron, é outra novidade. Número vinte e um, Bruninho. Esses, os onze jogadores escolhidos pelo Wilson Marcena para tentar essa primeira vitória no Campeonato Estadual. Do outro lado, o time do Tocantins, Esporte Clube de Miracema. Tocantins começa com o Lucas no gol número um. João Vitor Té, número dois. Três para Ismael. Quatro, Anderson. Meia dúzia, Felipe. Quinze, é o Danilo. Número oito, Julho. Sete, Lucas Silva. Dez, Ismael Trajano. Maicon tem a número nove. Onze para Paulo Henrique. O técnico é o Ivan Alves, aqui na cidade de Palmas, no Newton Santos. Time de arbitragem para esse jogo, para esse confronto, né? Entre Batalhão e Tocantins de Miracema. Árbitro principal da partida hoje, aqui no estádio Newton Santos, Eduardo Fernandes Teixeira. vai apitar o jogo, ele terá como assistente Alvany Nunes, Thiago Rodrigues, completando aí o trio de arbitragem, além do quarto árbitro, que é o Richard Grieco Salazar. Quase tudo pronto aqui então, esperando apenas, claro, a presença das duas equipes. Aí você vai vendo no detalhe o time de arbitragem, com Alvany Nunes ali em primeiro plano. Alvany que essa semana, né, passou por um curso lá no Rio de Janeiro, lá na CBF, se preparando aí para a temporada 24 para as competições nacionais. Alvany Nunes, já já vai pintar o time do Batalhão e a equipe do Tocantins também. Vamos então ao campo de jogo. Ademar Costa traz as primeiras informações dele. Alô, Ademar, boa tarde. Alô, Gilmar, boa tarde. Boa tarde, amigos que estão curtindo mais uma transmissão da equipe Esporte Mais pela TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e o site esportemaistv.com.br. Pois é, a equipe do Batalhão vem hoje modificada, de acordo com o técnico Wilson Marcena, está colocando os garotos que ajudaram o time a subir para a primeira divisão. Veja você, por exemplo, o João Moreno continua como titular, o Nicolas está voltando, o Heitor Teles está tendo aí uma grande oportunidade e, por outro lado, ele tem três jogadores mais ou menos meia boca no banco de reservas hoje e que só vai colocar em campo se, por acaso, tiver grande necessidade. Hoje o Batalhão vem desfalcado. Eu digo o seguinte, é porque no jogo do Batalhão não falta policiamento, ambulância e chuva. Mas dos dois primeiros jogos não faltaram. Mas hoje a chuva está dando um tempo e vamos ver como é a equipe do Batalhão jogando, então, no campo seco esta tarde aqui no estádio Newton Santos. Já o Tocantins vem acreditando em bom resultado depois da grande vitória em cima do Bela Vista quando perdia de 2 a 0, segundo o Felipe, lateral esquerdo, tinha levado dois gols de bobeira e por isso eles saíram atrás com 2 a 0, mas viraram o jogo e estão confiantes de que esta tarde, mais uma vez, vão conseguir um bom resultado aqui no estádio Newton Santos. E o técnico é o mesmo presidente. O nome, na verdade, dele é Ivan Gleice Alves Arruda. Mas, popularmente como técnico, Ivan Alves é o técnico do Tocantins Gilmar Santos. Maravilha, então. As equipes em campo aqui no estádio Newton Santos, time do Batalhão, de uniforme branco, camisas brancas, calções, meiões azuis. Do outro lado, a equipe do Tocantins de Miracema. Tocantins, como eu falei, vem de uma vitória importante, uma virada, não só pelos três pontos, mas pelo roteiro do jogo disputado no último sábado lá na cidade de Lusinópolis quando a equipe do Tocantins venceu, venceu de virada, perdia por 2 a 0, conseguiu fazer 3 a 2 do jogo, 3 a 2 no placar. E a equipe do Batalhão, que ainda não venceu, ainda não conseguiu ganhar, ainda não conseguiu vencer no campeonato, marcou apenas um gol, não conseguiu pontuar ainda no campeonato estadual deste ano, hoje atrás ainda dessa primeira vitória. Está aqui, então, o treinador da equipe do Tocantins, falando para os amigos da TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e o site esportemaisetv.com.br. O que se pode esperar do Tocantins esta tarde contra o Batalhão? Olha, boa tarde a todos, o que pode esperar sim é uma equipe guerrida, né, nós estamos a correr atrás dos nossos três pontos aí que nós viemos a buscar, né, vamos tentar fazer o melhor possível para chegar no final do jogo e sair com os três pontos. Isso, pode ter certeza que a nossa equipe vai vir para chegar. Bom, vocês saíram atrás lá contra o Bela Vista, perdia de 2 a 0, conseguiu virar o jogo para 3 a 2. Isso, foi um, vamos dizer assim, um presente que Deus nos deu, né, nós confiamos na nossa equipe, nós sabemos que a nossa equipe é muito guerreira, né, sabe a qualidade de cada um dos nossos jogadores, e eu tenho certeza que isso daí foi através do nosso trabalho e a garra de cada um dos atletas. Ok, boa sorte. Tá aí então, começamos então com Evan Alves, que é o técnico da equipe do Tocantins, meu caro Gilberto Santos. Vai começar o jogo aqui no estádio Nilton Santos, a saída para a equipe do Tocantins de Miracema. Ali no centro do campo está o centroavante do time, né, o jogador da camisa 9, o Maicon, o cara da referência, o grandalhão lá do time azul da cidade de Miracema. Olha ele aí no detalhe, fazendo ali aquela oração final ali, né, pedindo as bênçãos aí de Deus para que tudo corra bem no jogo. Vai mexer na bola a equipe do Tocantins, a bola vai rolar então aqui no Nilton Santos para Batalhão e Tocantins. É jogo da quinta rodada, é a penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de 2024. Como eu falei, o batalhão ainda tentando uma primeira vitória e o Tocantins em busca, né, de uma segunda vitória do campeonato depois de conquistar apenas um ponto nas duas primeiras rodadas, nas três primeiras rodadas, né, venceu no último jogo e conquistou os três primeiros pontos. Autoriza o árbitro, rola a bola, começa o jogo, mexe na bola a equipe do Tocantins de Miracema. Está valendo, vamos para Batalhão e Tocantins. É jogo do Campeonato Estadual da primeira divisão do futebol tocantinense. Estamos juntos pela TV Assembleia, juntos também no Esporte Mais TV no YouTube. Aí já toma a bola a equipe do Batalhão, vem a bola batida para o gol, na trave a bola do Cristiano. No travessão lá do goleiro Lucas, na bobeada ali na saída de bola, olha como o Cristiano bateu, bateu bonito, a bola beijou, travessão, foi embora, foi para a linha de fundo. É, já começou legal, hein, com 30 segundos de jogo, quase o primeiro gol do jogo, quase balança a rede pela primeira vez a equipe do Batalhão. Já começa o jogo botando pressão, indo para cima, tomando essa bola. E o Cristiano quase fez o gol. O Cristiano pega sempre muito bem na bola. Aí sai jogando aqui pela direita a equipe do Tocantins, depois do susto lá, Anderson fica com a bola. Faz o lançamento, tenta a jogada com o Maicon. Chegou lá o zagueiro Heitor Teles, dividiu com o Maicon, ela sobra lá para o Felipe. Bem o lateral, bem para tirar de lá o Nicolas. Dá um bico na bola, joga lá para a linha das arquibancadas. Primeiro minuto de jogo. Primeiro tempo 0x0 para Batalhão e Tocantins de Miracema, que vai ter o lateral para cobrar. Felipe, para cobrança, toca para trás. Larga para o Danilo. Danilo tocou no meio. Aí a bola vai passando ali, vai ficando, vai sobrando lá para o time azul, para o time de Miracema. De longe, vem a batida para o gol, a bola quicou, fica nas mãos lá do goleiro, do João Moreno para defender. Sai jogando lá o João Moreno, sai jogando pela direita, a bola é para o Heitor Teles. O Heitor Teles que aparece com a camisa 4, mas pelo posicionamento em campo ali, joga como zagueiro pelo lado direito. Tradicionalmente, o zagueiro com a camisa 4, joga pelo lado esquerdo. Claro, isso não é uma regra, mas tradicionalmente é assim. E o Léo, então, vai como quarto zagueiro ali. Hoje, o Batalhão, que não conta com o João Leite, está lesionado, está lesionado, nem está no banco de reservas. E o João Bernardo, que é outra opção também, como zagueiro, está no banco, mas não está 100% fisicamente. Bola para a linha de lado, a posse de bola favorece o time do Batalhão, da Marcando Árbitro. É o Batalhão em busca da primeira vitória no campeonato. É o Tocantins tentando se firmar e em busca, na briga, né, por uma das vagas para a fase de semifinal. Vai bater aqui do lado esquerdo, o Roberto. Olha ele aí, na cobrança do lateral. Ela vai ficando lá para a equipe da cidade de Miracema. Aí a bola para trás, passa lá pelo João Vitor, também conhecido como João Grilo. Formado, né, na base do Palmas. E a bola que fica lá para o goleiro. Lucas, dá um bico na bola, joga lá para o campo ofensivo. Léo tirou de cabeça. Ela cai no meio. Toque de cabeça lá do Danilo. Tenta ajeitar com o Maicon. Heitor, até a les tira. Ela continua viva ali no meio. Lembrando que a equipe do Batalhão, portanto, aí com algumas mudanças, né, com algumas novidades no time titular, como já destacou o Adhemar no começo aqui da nossa transmissão. Airon tenta a jogada pessoal. A bola saiu, vai para a linha de lado. Após separar o João Grilo, cobrar aqui pela direita o lateral da camisa 2. Pass feito no meio. Danilo, toca para trás. O Anderson. Zero para o Batalhão, zero para o Tocantins e o placar. Júlio faz a inversão de jogada. Toca boa a bola da esquerda. Achou bem o espaço lá com o Felipe. Aí ele avança. Vem o lateral. Tenta o cruzamento. Heitor Teles tirou parcialmente. A bola voltou para a equipe de Miracema. Tira de lá o Heitor Teles. Tira mais uma. Ela sobra, passa lá pelo Rodrigo Tocantins. Aí vem o passe no meio. E quem está mais centralizado ali, mais adiantado e fazendo a função de centroavante, hoje na ausência do Robério, né, no time do Batalhão, é exatamente o Cristiano, né, camisa 7. Jogador que tem muita habilidade. Não é tão alto, né, para fazer ali um trabalho de pivô, principalmente nas bolas aéreas. Mas tem muita qualidade aí para jogar com os pés o Cristiano. Vem Tocantins. Bola levantada. Olha o toque de cabeça fica nas mãos do goleiro. Subiu com estilo lá o centroavante, o Maicon. Ficou nas mãos lá do João Moreno. Vamos ver de novo? Olha só como ele subiu. Entre os zagueiros. Tocou de cabeça a bola que não conseguiu colocar potência lá na cabeçada e a bola ficou fácil lá para o João Moreno defender. Léo. Esse é o Ayron. Quase cinco minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. Ayron com o Cristiano. Maicon Leite se manda ali pelo meio. A bola vem para o Ayron. Vem na proteção ali, vem na cobertura o Anderson. Tira a bola. Deu de presente para o Cristiano. Dominou. Tenta o passe no meio. Deu de presente. Devolveu lá o presente para o adversário. Está jogando lá o Danilo. Toca na bola. Larga aqui pelo lado direito. Ela passa pelo Lucas Silva. Julio. Mais boa abertura. Felipe. Felipe é aquele mesmo, né? Do Palmas. Revelado nas categorias de base aí do time do Palmas. Lançamento feito. Bola esticada. Tentativa aqui na direita. Bola para o Lucas Silva. Domina aqui o Camisa 7. Está marcado ali. Está cercado. Aí chega para cortar o Roberto. Bateu nele. Bateu no adversário. Derrubado lá o Roberto. O árbitro entendeu como lance faltoso. É falta para a equipe do Batalhão cobrar no campo de defesa. O Roberto que hoje é o lateral pelo lado esquerdo com ausência do Bombado. Bombado que está no banco de reservas, mas que também não está 100% fisicamente. É o Felipe. É filho do Rodriguinho. O famoso Rodriguinho. Que trabalhou muitos anos na Federação Tocantinense de Futebol. Pela direita sai jogando lá o time do Batalhão. Bola para o Maicon Leite. Boa bola enfiada. Tentativa era lá pelo lado direito. Aí o Rodrigu Tocantinense não conseguiu dominar. Último toque foi dele. Entendeu assim a arbitragem. A bola vai para a linha lateral. Posse de bola então para a equipe de Miracema fazer a cobrança. E vai chegando lá exatamente o Felipe para fazer a cobrança do lateral. Para executar ali a cobrança do arrebesso lateral. É ele para fazer a batida. 0 a 0. Toca. Toca lá para o goleiro. Aí o Lucas fica com ela. Está jogando com o Anderson. Se quiser tem o João Grilo aqui na lateral direita. Ele prefere o toque perigosamente ali no meio. Deu de presente lá para o Roberto. Rodrigo Tocantins. Domina. Levou para a direita. Vai bater dali. Bateu por cima do gol. Por cima da meta. A bola vai embora. Vai para a linha de fundo. Erra. O chute erra muito. O Rodrigo Tocantins ali. Errou muito ali o alvo. A bola subiu demais e acabou indo embora. Quase sete minutos. Primeira etapa. Zero batalhão. Zero Tocantins. Muito obrigado a galera que está com a gente no YouTube. Você participando através do nosso chat aí. Trazendo a sua opinião. Trazendo a sua corneta também. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Galera que está conosco também no Facebook da Rádio Unitins FM. E você conosco na TV Assembleia. Muito obrigado pela grande audiência mais uma vez. Aí a bola tocada. Anderson. Carrega lá o zagueiro. Júlio. A bola chega para o Lucas Silva. Tenta a enfiada de bola. É boa a bola aqui para o João Grilo. Dominou o lado direito. Tenta na área. Bem para cortar lá o Léo. Faz bem o Léo, né? Que também é conhecido como Leonardo. Tirou na primeira. E aí na sequência o Ayron tirou de lá. Fica pedindo a falta ali o Cristiano. Que o árbitro não marca. Entendeu como lance normal lá o Eduardo. O Eduardo Fernandes tem cheiro. É que é o árbitro do jogo. Júlio. Carrega o Júlio. Tem espaço. Tenta a enfiada de bola. Tirou parcialmente lá o Roberto. Heitor Teles. Tira. Toca na bola. Ayron. Saiu do primeiro. Tocou para o Cristiano. Rodrigo Tocantins. Já se mandou o Nicolas lá pela direita. Ele prende. Só agora então passou a bola para o Nicolas. Domino lateral. Boa bola para o Maicon Leite. Lado direito do campo. Tem espaço para o cruzamento. Levantou para a área. Tira de lá de cabeça o Ismael. Mete a cabeça na bola. Joga para a linha de fundo. Cede o escanteio. Veja aí na repetição. Cruzamento do Maicon Leite. E aí o Ismael. Para não se complicar. Para evitar qualquer tipo de dificuldade ali para os seus defensores. Para os seus companheiros de zaga. Ele meteu a cabeça na bola. Jogou para fora. Cedeu o escanteio lá pela direita. O próprio Maicon Leite vai para a cobrança. Prepara lá a batida. Cinco na área. Vem levantamento lá no meio da área. Tira. Tira de lá o zagueiro. Tirou mais uma. Quem chegou tirando lá na verdade foi o Maicon. Ajudando lá na marcação. Aí toma a bola a equipe do Tocantins. Pode ser bom o contra-ataque. Maicon se manda aqui pelo meio. Bola para ele. Vem a bola. Tocada na direita. Posição é boa. Lucas Silva. Dominou. Tentou botar na frente. Tem uma patinada lá. Perdeu a bola. Roberto toma dele. É o Rodrigo Tocantins que estava por ali. Sai jogando então o Rodrigo. Iron. Para o drible. Tenta imprimir velocidade. Ganhou ali na primeira do João Grilo. Fica com a bola. O João Grilo aperta a marcação. A bola passa pelo Cristiano. Tira de lá o Felipe. Bola cai no meio. Ismael Trajano. Domina lá o Ismael. Camisa 10 do time de Miracema. Passe feito. Bola na esquerda. Domina lá o time do Tocantins. Vem cruzamento. Bola na área. Subiu o goleiro. Espalmou parcialmente. Voltou para o Lucas Silva. Pé direito. Bateu. Bateu por cima. Por cima da meta. Bateu forte. Na primeira tentativa lá do Maicon. O goleiro deu rebote. Olha de novo lá. Estava pressionado lá o João Moreno. E aí a bola sobrou para o Lucas Silva. Ele preparou para a direita. Bateu. Mas bateu por cima da meta. Longe do gol lá do João Moreno. A bola que subiu demais. 10 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. E o jogo até agora, hein, Adhemar Costa? É um jogo equilibrado, Gilmar Santos. É equilibrado. A equipe do batalhão já teve duas oportunidades. Esteve lá duas vezes na cara do gol. Não conseguiu fazer. Na cara do gol ali, defendido pelo Lucas Oliveira. E olha aí o Tocantins. Bom, não deu em nada. E o Tocantins também já teve duas oportunidades. Chegou duas vezes. Mas nada é de sair o gol. O jogo mais ou menos é que... E é claro que é um jogo para aquele que tiver um pouco mais de susto. Caprichar um pouco mais para chegar ao primeiro gol. Por enquanto, 0 a 0. Tem escanteio lá. O time do batalhão para cobrar pelo lado esquerdo. É, o João Grilo tirou essa bola. Meteu a cabeça na bola. Jogou para a linha de fundo. Já cobrado o escanteio. Cristiano. Cruzamento. A cabeçada. A bola vai por cima da meta. A Iron estava livre. Nem tirou o pé do chão, né? O Iron para cabecear. Só que a bola subiu demais. Veja novamente aí o cruzamento do Cristiano. Iron meteu a cabeça na bola. Não conseguiu dar direcionamento na bola. E ela subiu. Acabou indo embora lá por cima da meta do Lucas. Então sai jogando lá o time do Tocantins. 0 para o batalhão. 0 para o Tocantins. É o placar. Bola no meio. Danilo. Toca a bola curta lá para o Júlio. Aí o passe feito. Ismael. Toca lá para o Felipe. Outra vez o Ismael. Zagueirão da cabeça número 3. Anderson. Domina aqui o Anderson. Ele toca no meio. Larga a bola para o Danilo. Danilo deixa de novo mais atrás lá. Bola para o Júlio. Júlio mais centralizado ali. Trabalhando a jogada com os dois zagueiros. É o Anderson pela direita. O Ismael pela esquerda. E aí quando tem a posse da bola. O Tocantins se transforma lá num 3-5-2. Esse é o esquema aí do técnico da equipe. O Ivan Alves. Vem cruzamento. Bola nas mãos. Nem chegou nas mãos. Nos pés lá do gol. Opa. João Moreno. Fez o drible lá. De forma perigosa. E aí. Vem o corte. A bola sobra. Sobra para o time do batalhão. Boa bola do Iron. Tentativa com o Bruninho. Não conseguiu dominar. A bola escapou um pouquinho. Vai passar lá pela direita. O Nicolas. Bruninho. Entrada da área. Tocou na bola. Largou para o Cristiano. Limpou para a canhotinha. Ajeitou para o Maicon Leite. Pé canhoto. Bateu. Fica nas mãos lá do goleiro. Fica nas mãos do goleiro. Não conseguiu finalizar ali com força o Maicon Leite. Olha como ele recebeu do Cristiano. É que ele se desequilibrou, né? E aí ajeitou com a direita. Com a canhota. Ele bateu. Facilitou a defesa lá do goleiro. Lucas. Segue 0 a 0. Bola tocada. Lá pelo lado esquerdo. Chega de novo lá no Felipe. Felipe faz o passe. Paulo Henrique. Tem o Danilo ali pelo meio pedindo. A bola é para ele. Aí o volante. O volante Danilo participa muito do jogo, né? Ficando com a bola. Faz o passe outra vez. Boa bola lá no meio. Tentativa de jogada era com o Maicon. Paulo Henrique lá para o Maicon. Nicolas toma. Bateu no Paulo Henrique. Vai para a linha lateral. Posse de bola para a equipe de branco. Posse de bola para a equipe do Batalhão sair jogando. 0 Batalhão. 0 para a equipe do Tocantins. É o placar do jogo. Campeonato Estadual. Lembrando que essa rodada tem... Estão jogando aqui, né? Simultaneamente em Gurupi. No estádio Resendão Gurupi, Tocantinópolis. Duelo verde lá em... Verde e branco, né? Em Gurupi, no estádio Resendão. Tocantinópolis no G4. Gurupi na zona de rebaixamento. Gurupi tentando a primeira vitória. O Tocantinópolis tentando aí se reorganizar depois da eliminação na Copa do Brasil na última quarta-feira aqui mesmo no estádio. Nilton Santos para a equipe do Capital na derrota por 2 a 1. Hoje também, nesse mesmo horário, estão jogando em Araguaína, lá no Mirandão. Duelo local, né? O derby lá, o clássico local. União e Araguaína, os dois no jogo. O líder, União, com o vice-líder, o Araguaína. Airon para a batida nas mãos lá do goleiro. Pega firme lá o Lucas. E amanhã, para fechar a rodada, o Capital vai receber aqui o Bela Vista no estádio Nilton Santos. Enquanto a gente revê aí a jogada do Airon, ele limpou para a direita. A bola que chegou pingando lá, chegou quicando, né? E aí, o goleiro acabou fazendo a defesa e o Izaquiel está caído lá. Número 5 da equipe do Batalhão. Por enquanto, nada de gol. 0 a 0 para Batalhão e Tocantins de Miracema. É, e pela movimentação ali, parece que o Izaquiel vai conseguir continuar no jogo não, né? O time do Batalhão já prepara ali o Codó, número 15. Codó que também é volante. Pode mudar, então, já já, o Wilson Marcena. Problema na coxa direita lá do Izaquiel. Izaquiel que fez um grande jogo, né? Uma excelente partida lá em Araguaína, na derrota por 1 a 0 no último sábado para a equipe do União. E hoje, então, tendo aí esse problema pela característica ali, problema muscular do Izaquiel que vai deixando, então, o campo de jogo e vai entrar o Codó, número 15. É, a primeira alteração na equipe do Batalhão por motivo de contusão, né? Uma preocupação a mais para o técnico Wilson Marcena. Codó, número 15, já está em campo. Saiu, portanto, Izaquiel. Izaquiel participou pouco do jogo, né? Desses 15 minutos de partida. Maicon domina aqui pela direita, ganha a bola, fica com ela, toca para trás. Lucas Silva, toque no meio, a bola vai passando lá pelo Júlio, levou para a direita, o Maicon se movimenta lá na área, ele toca para o Lucas Silva, outra vez ali a bola, ela vem na direita, vem para o João Grilo, a posição dele é boa. Lucas Silva, para o cruzamento, pé direito, ela passa, passa lá pelo Danilo, passa pelo centroavante Maicon, vai para a linha de fundo, cruzou toda a extensão da área, ninguém tocou na bola. Veja aí no replay como cruzou o Lucas Silva, a intenção dele era jogada lá para o Danilo e a bola acabou saindo. O que é que muda, hein, Ademar, no time do batalhão, é essa alteração, essa substituição do Wilson Marcena. Logo no começo do jogo, com 15 minutos, ele tem que trocar aí um volante por outro, né? Saiu, Izaquiel, entrou o Codó. Pois é, o Codó, quando tem entrado nos jogos, tem participado nos jogos do interior, tem participado bem. Quem sabe hoje pode mostrar ainda mais. Estamos com o campo em condição de jogo, não chove, o gramado está sequinho, pode rolar a bola, não precisa ficar com aquele negócio de ficar lançamento muito comprido e é esperar o que pode acontecer. O jogo, por enquanto, está equilibrado, né? As duas equipes estão conseguindo chegar na grande área, só que estão falhando nas finalizações. precisam caprichar um pouco mais para a gente ver o gol aqui no estádio de Newton Santos, porque até agora está 0 a 0. Por enquanto, nada de gol, 17 minutos, segue 0 a 0. Corta aqui o João Grilo, melhor para o Cristiano, Airon, Rodrigo Tocantins. Aí domina o meia lá da camisa número 8, meia de muita movimentação, revelado pelo time do Interporto, futebol clube, Interporto que não está na primeira divisão do Tocantinense. Tentativa do lançamento era para o Maicon Leite, chega tirando lá o João Grilo. A bola passa ali pelo meio, passou lá pelo Júlio e ela vem na direita, vem para o Lucas Silva, para o drible, ganhou do primeiro, não ganhou do segundo, chega para tirar o Roberto. Cristiano, é o cara da armação ali o Cristiano, né? Rodrigo Tocantins se mandou, ele prefere a jogada aqui na esquerda, bola para o Airon, dominou e aí perdeu a bola. Chegou o Júlio para cima dele para ganhar, vai ganhar na boa lá o Júlio. Está jogando então o time do Tocantins. Lucas Silva, toca na bola, Danilo, acha bem ali pelo meio, o jogador da cabeça número 10 que é o Ismael Trajano. Aí ele imprime velocidade, leva a bola de Antônio e mais o Trajano. Volta o rebote, volta para o Lucas Silva, para o cruzamento, bola levantada, tira de lá o Nicolas. Ela vai sobrando lá pelo meio. Codó, acabou de entrar o Codó, entrou no lugar do Isaquiel, que saiu sentindo lá a coxa esquerda. Lesão muscular, né? Do Isaquiel. E lesão muscular costuma, claro que não é uma regra, né? Mas costuma tirar o jogador aí, às vezes por muito tempo, né? Dos gramados. Bola vem aqui na esquerda. Leonardo, zagueiro domina, acha bem ali o Airon, domina a bola, toca lá para o Cristiano, derrubado, falta nele, para o árbitro e marca. Favorece o time do batalhão, falta do João Grilo no Airon, quando o Airon dominou, por trás recebeu lá a marcação, recebeu o toque por trás, o árbitro. Eduardo Fernandes apontou a falta, favorecendo o time do batalhão para cobrar. E é sempre o Cristiano ali, o cara da bola parada, né? O cara das bolas paradas. Vai bater o Cristiano, lembrando que a equipe do batalhão não tem, tem muitos jogadores altos, né? Já que o centroavante, Robério, está no banco, não está cem por cento fisicamente e hoje fica como opção aí para o Wilson Marcena, para o decorrer do jogo, se precisar dele, de repente ele entra mais. A ideia é para compor apenas o banco de reservas. Três jogadores na barreira, vai cobrar o Cristiano, tá de longe, olha o Cristiano aí no detalhe. Ele para a batida, pé direito, bateu, ficou na barreira. Bateu lá no centroavante, lá no Maicon. Aí a bola volta, briga lá o Cristiano, ela sobra, sobra para a equipe do batalhão, tentativa do passe no meio, chega para cortar, para tirar o time de Miracema. A bola vem na direita, Lucas Silva, carrega, toca no meio, Júlio, aí ele vira o jogo, congestionou aqui, ele virou, tocou lá para o Paulo Henrique, já se mandou lá o Felipe, bola na esquerda, Felipe para o cruzamento, pegou mal na bola o Felipe, mal na bola, cruzamento lá do Felipe, a bola nas mãos lá do João Moreno, para sair jogando para a equipe do batalhão, o futebol clube, aí a dobra lá pelo lado esquerdo, Paulo Henrique Felipe, cruzamento do Felipe nas mãos do goleiro. Vinte minutos, chegamos a vinte, primeiro tempo, zero a zero. Será que com esse calor todo aí vamos ter a parada para hidratação? Ah, com certeza teremos, tá quente, tá quente, totalmente o contrário dos jogos anteriores da equipe do batalhão, que jogou aqui com muita chuva, hoje o sol está bastante quente, apesar de que está ventando um pouco, mas não é o suficiente para que os jogadores não possam fazer aquela parada, tomar aquela água e pensar um pouco mais na sequência do jogo. Nosso abraço aqui para o subtenente Walter Fragoso, ele é de Miracema, prestando serviço aqui em nossa capital e sempre crustindo a transmissão da equipe esporte mais. Bola vem na direita aqui para o João Grilo, domina, carrega a bola, toca para trás, teve que recuar ali, tocou para o Anderson, devolução para o João Grilo, cortou para o meio, aí faz o passe lá para o Danilo, o Danilo toca lá na esquerda, a bola para o Felipe, Felipe que vai tendo espaço lá para apoiar o Bruninho, que teoricamente seria o cara para marcar o Felipe, mas o Felipe vai tendo muito espaço lá para apoiar do lado esquerdo, característica dele, lateral que apoia muito, né, desde os tempos do Palmas, futebol e regatas. Bola para trás, domina lá o Lucas, o goleiro, tenta o passe, corta no meio do caminho lá o Cacodó, ela volta para o Danilo, Danilo para o Ismael, é o Tocantins tocando a bola, Júlio, fica com ela o Júlio, tenta a enfiada de bola, de bola é boa, bola aqui para o João Grilo, dominou, levou para o pé direito o Lucas Silva, invadiu a área, limpou, que isso, que isso Lucas Silva, ele limpou bonito, limpou legal, mas aí a finalização, na hora de tirar o 10, olha outra vez, ele recebeu, recebeu do João Grilo, e aí finalizou desse jeito aí, ó, mal demais, a bola subiu, foi embora, foi por cima da meta, por cima do gol lá do João Moreno, perde a chance o time do Tocantins de abrir o placar aqui no estádio Nilton Santos. Ele fez uma jogada de Garricha e uma conclusão de Sabará. Teve cartão amarelo ali para o componente da comissão técnica da equipe do batalhão. Me pareceu lá para o... O pessoal está meio nervoso, aqui no banco, né, esperando para ver quem saiu, porque pode pintar mais de um, vamos ver. Cartão foi para quem, Ademar? 23 minutos. Passamos da metade aqui da primeira etapa. Segue 0 a 0. Cartão foi para o Lázaro, Lázaro, da comissão técnica da equipe do batalhão. Cartão amarelo, portanto, para o Lázaro, da comissão técnica, um dos componentes aí da comissão técnica da equipe do batalhão, um dos auxiliares, né, do Wilson Marcena. Amarelou para ele, portanto, o primeiro amarelado do jogo, por reclamação, né? Isso, isso. Lá pela esquerda vai ter a bola, o Felipe para cobrar. Lateral batido, bola chega lá para o camisa 10, o Ismael Trajano, ele domina, toca na bola, larga para o Júlio, vem o passe, vem na direita, João Grilo. Vai achando espaço aqui o João Grilo. O jogador, Iron, estava ocupando aqui esse espaço aqui no lado esquerdo do ataque do batalhão. O João Grilo apoiou pouco lá nos primeiros minutos, mas agora já vai tendo mais espaço ali, né? O Iron tem entrado nos jogos anteriores, entrou muito bem. Eu até comigo, eu pensava, pô, esse jogador tem que ser titular, porque sempre que ele entrava, entrava bem. Agora, vamos esperar o que ele vai apresentar, realmente, quando ele começa jogando, se manter o mesmo futebol ou se pode cair. Lucas Silva domina a jogada, toca a bola para trás. Ela vem aqui no João Grilo. O João Grilo é daquele tempo do Palmas, né? Que tinha João Grilo, João Leite, João Bernardo, João Moreno. Hoje o João Moreno, o João Bernardo e o João Leite estão no batalhão, né? O João Moreno está aí de titular, o João Bernardo está no banco e o João Leite nem relacionado para o jogo, foi nem relacionado, porque está, não está 100%, está lesionado, portanto, não está nem no banco de reservas. E o João Grilo aí vestindo a camisa da equipe do Tocantins, ele que é da região de Miracema, de Tocantins, ali, né? Portanto, aparecendo aí como titular do time do Tocantins, da cidade de Miracema. Falta, falta no Cristiano, o jogo está parado outra vez. Vamos rever a falta aí, olha o passe do Codó, aí o Cristiano chega, por trás, chegou o marcador, falta marcada, aponta lá o árbitro, favorece o time do batalhão para fazer a batida. Zague 0x0, placar aqui no Milton Santos, campeonato estadual, quinta rodada, Iron, Cristiano, para trás da bola para o Leonardo, aí o zagueiro da camisa 3 domina jogado. O Leonardo, que no jogo passado atuou como lateral, saiu do jogo, né? Lá na cidade de Araguaína, foi substituído e hoje aparece aí na posição dele, né? Na posição de origem, que é zagueiro. Iron, toca na bola para o Cristiano, devolução para o Iron, pintou, boa tabela, Iron domina jogada para o Michael Leite, agora aqui do lado esquerdo, no bico da área, dominou, vai para o drible, busca o cruzamento, ela bateu no João, bateu ali no João Grilo, foi para a linha de fundo, é poste de bola, é escanteio favorecendo o time do batalhão. Boa jogada do Michael Leite, olha de novo aí, ele balançou o corpo, é que o João Grilo fez, fez corretamente ali a leitura, esticou lá o pé direito e tirou a bola. Vai bater então aqui o Michael Leite, manda lá para a área o batalhão, 5, 6 jogadores, cobrança feita, subiu o goleiro Lucas para tirar de lá. Vai tentar apanhar o rebote lá o Paulo Henrique, não conseguiu. Então fica com o lateral, o time da casa, o time do batalhão, momento em que o árbitro vai dar aí a parada para hidratação, que se transforma em parada técnica, com todo o calor que faz aqui em Palmas hoje, não choveu até agora, então muito calor, diferente dos outros jogos da equipe do batalhão aqui, em que a chuva caiu e caiu, caiu com uma intensidade muito grande. Jogo parado então, Ademar, 26 minutos, chegando a 27, segue 0 a 0, Ademar. Pois é, hoje é dia da gente saber como está o condicionamento físico da equipe do batalhão, porque até então, nas duas partidas anteriores, muita chuva, né, e tranquilo em termos de temperatura. Hoje não. Hoje os ponteiros subiram, a temperatura está alta e por isso a parada técnica, para que os jogadores possam tomar aquela água, receber uma orientação dos treinadores, viu somar pelo lado do batalhão e pelo lado o Ivan Alves, pelo lado da equipe do Tocantins de Miracema. Bom, os dois times estão, mais ou menos, em termos iguais, em termos de dentro de campo, tocando a bola, não tem aquele negócio de jogar atrás, ou então tentar atacar, só que as finalizações estão deixando a desejar. O time está tocando bem a bola, ganhando bem pelo meio, passando, conseguindo chegar até a grande área, os times estão indo, tanto pelos dois lados, pelo lado esquerdo, mas a verdade é de que as finalizações de ambas as equipes, deixando muito a desejar, e esperar que daqui pra frente possa melhorar, para que o gol possa aparecer, porque jogo de 0x0, principalmente quando está na TV, quando está no YouTube, o pessoal fica, hum, cobrando pra caramba. Tomara que o gol apareça nessa etapa complementar. Por enquanto, 0x0. É, e ainda tem o restante do primeiro tempo aqui, né? 28 minutos. Lembrando que a equipe do Batalhão só marcou o gol na primeira rodada, na derrota aqui por 2x1, diante do time do Tocantinópolis, o gol foi do Maicon Leite, batendo o pênalti, então são três partidas aí sem marcar, né, o time do Batalhão. Enquanto o Tocantins, a campanha é exatamente o contrário, o Tocantins que não marcou nas três primeiras rodadas, foi 0x0 com o Gurupi, depois perdeu 2x0 pro União, e um 1x0 pra equipe do Araguaína. Não marcou nos três primeiros jogos, Tocantins que marcou pela primeira vez, balançou as redes, né, pela primeira vez na última rodada. E foram três gols, né? 3x2 na equipe do Bela Vista. E aí a falta do Airon cometido ali no meio campo, o árbitro marcou favorecendo a equipe de Miracema. Então se o Batalhão não marca três jogos, a equipe do Tocantins não marcou nas três primeiras rodadas e só balançou as redes aí na última rodada, rodada de número 4 do último fim de semana. Anderson, domina lá o zagueiro. João Grilo. Maicon, outra vez o João Grilo. Aí tá marcado, são dois na marcação dele. Godó atirou parcialmente, ela volta pro Anderson. Pass feito ali no meio. Júlio, vira o jogo, chama lá o Felipe pra jogar. Aí o lateral da camisa meia dúzia, Danilo. Toca pra trás. Ismael, mais atrás ainda pro goleiro. Aí domina o Lucas. O goleirão fica com ela. Vamos chegar a meia hora de jogo, de 0 a 0. Lucas Silva. Tá marcado ali por dois, ele toca pra trás. É derrubado, falta. Falta e cartão amarelo. Amarelo pro jogador, camisa meia dúzia, o Roberto. Punido, portanto, com o amarelinho lá o Roberto, camisa meia dúzia da equipe do batalhão, pela falta cometida aqui da, esse lado esquerdo aqui da defesa da equipe do batalhão. Tá aí, portanto, a confirmação do amarelo para o Roberto, hoje substituindo o bombado. Vai bater a falta aqui o Ismael Trajano. Tocantins manda muita gente lá pra área, dá uma congestionada lá na área da equipe do batalhão. Vai bater aqui o Trajano. Ele pra cobrança. Com o pé canhoto. Bola levantada lá no meio da área. Vem o corte parcialmente. Ela tá viva ainda. Sobra lá pro time do Tocantins. Voltou aqui para o Trajano. Lá do direito, vai pro drible, puxou pra canhotinha, bateu, teve desvio, subiu lá vem o toque de cabeça. Gol! Do Tocantins de Miracema. Maicon, o grandalhão, centroavante da camisa 9. Meteu a cabeça na bola. Olha de novo aí no cruzamento que desviou e ele subiu entre os zagueiros. Ganhou do Heitor Teles. Ganhou também lá do Leonardo. Meteu a cabeça na bola no ângulo direito lá do goleiro João Moreno. Para abrir o placar. Para fazer o primeiro, Maicon. Número 9, centroavantão lá do time do Tocantins. Abre o placar na frente do Tocantins. Faz 1x0 a equipe de Miracema. Gol de cabeça do centroavante. comemora o Tocantins de Miracema. 1x0 na frente, Ademar Costa. Pois a insistência do Trajano aqui pela direita em duas oportunidades. Na segunda levantou a bola lá na área. Subiu então o centroavante, o grandalhão. O Maio comprado de cabeça fazer 1x0. E mais uma vez um gol que a defesa ficou do batalhão batendo cabeça, né? Isso tem que ser consertado porque senão é segunda divisão, com certeza. Bola vai para a linha de lado. Depois da nova saída, o lateral é para o time do batalhão. 1x0 para o Tocantins. Gol marcado aí pelo Maicon, né? Camisa número 9, centroavante. É o Maicon que fez o gol. Foi para a rede. Esse foi o segundo gol dele no campeonato. Ele fez na última rodada quando a equipe do Tocantins ganhou lá na cidade de Lusinópolis. 3x2 do Bela Vista. Um dos gols foi dele, né? O Maicon fez um, Anderson fez outro e o Júlio. Os três estão em campo hoje. E hoje o Maicon volta a balançar a rede. O artilheiro do time com dois gols na competição. E ele vai lá para a área para ajudar lá nessa bola aérea contra aí o time do Tocantins. Vai bater lá o Cristiano. Leva um susto, portanto, o time do batalhão no começo do jogo, nesse primeiro tempo. Bola levantada na área, espalmou o goleiro. Voltou o rebote. Estão reclamando lá um toque de mão do Leonardo que o árbitro não marca. Bola levantada outra vez, tira de lá o Júlio. Vai sobrar o rebote lá para o Paulo Henrique. Carrega lá o Paulo Henrique. Aí dá uma cadenciada no jogo. Dá um a zero para a equipe do Tocantins. Bola vai ficando lá para o João Moreno defender. 33. Esse jogo, esse gol, hein, Ademar? O que que muda aí no comportamento dos dois times em campo, hein, Ademar Costa? É, agora a equipe do batalhão vai ter que sair ainda mais, né? Sair ainda mais para tentar o gol de empate e o Tocantins vai aproveitar a oportunidade da saída do batalhão para tentar o seu segundo gol. É um time um pouco mais encorpado, o time do Tocantins. Ele está começando a gostar do jogo, ganhando mais jogadas ali pelo meio, como essa aí. Olha a chance. Bola tocada lá para o Paulo Henrique, lá do esquerdo. Deminou, levou, bateu em cima do marcador, em cima do Heitor Teles a bola. Bateu nas costas lá do zagueiro. E aí fica para o Nicolas. Então ele sai jogando lá pelo lado direito. Tentativa no meio era com o Maicon Leite. Nicolas divide a bola. Ganha de novo lá o time do Tocantins, que é caído lá. O jogador de azul manda seguir o árbitro. Está tudo normal, segundo o Eduardo Fernandes Teixeira, o árbitro do jogo. Aí o lançamento, bola esticada. Vai tentar lá o Bruninho. Chegou o Bruninho. O último toque foi do Felipe. A bola vai para a linha lateral. Felipe e Bruninho, que se conhecem bem. Os dois jogaram no Palmas, né? Foram companheiros no time do Palmas. Hoje estão aí como adversários. O Bruninho pelo batalhão e o Felipe pelo time do Tocantins. Vem a bola batida para o gol. Gol do batalhão. Que pancada, que belo gol. Que maravilha de gol aqui no estádio Newton Santos. De longe, Cristiano para o Maicon Leite. Ele olhou, bateu no canto do goleiro para empatar o jogo. Bola na rede. Maicon Leite, número 10 da equipe do batalhão. Comemora o batalhão. Empata o jogo aos 35. Quatro minutos depois do gol do Tocantins. Olha só que pancada pegou o Maicon Leite. Bola na rede. Tudo igual. Um para o batalhão. Um para o Tocantins. Que lindo gol, Adhemar Costa. Muito bonito o gol. Pegou de longa distância ali. Bem de longe o Maicon Leite. Pegou firme da bola à direita do goleiro Lucas. Que quando foi já era. E aí está empatado o jogo então no estádio Newton Santos. Agora um para o batalhão. Um também para o Tocantins. Tudo igual aqui no Newton Santos. Um gol para cada lado. É, o Tocantins estava somando aí três pontos. Estava indo para sete. Agora está indo para cinco pontos aí na tabela de classificação, né? E o batalhão vai ser o primeiro gol. Coincidência. Dois Maicon. Dois Maicon. Dois Maicon. Marcador dos gols, hein? Um a um. É, o Maicon centroavante fez para o time do Tocantins de Miracema aos 31 e o Maicon Leite empatou o jogo. Maicon Marinho do Santos. Então centroavante da equipe do Tocantins de Miracema. E o gol de empate pelo marcado aí pelo Maicon Fernando Souza Leite. O Maicon Leite da equipe do Batalhão. Está tudo igual o placar de um a um. E a bola tocada. Passe feito. A tentativa era na esquerda. Seria para o Ayron. Tira lá o time do Tocantins. Falta, marca o árbitro. Trinta e seis, quase trinta e sete. A diferença é que o Maicon do batalhão é com K. E o Maicon da equipe do Tocantins é com C. Cada um balançou as redes aí uma vez. Dois belos gols, né? O Maicon centroavante do Tocantins fez de cabeça e o Maicon Leite de fora da área. Um belo chute ali com o pé direito. lançamento feito. Bola esticada. Subiu. Subiu lá o Leonardo. Tocou na área. Chegou o centroavante Maicon. Cometeu a falta lá no João. No João Moreno. Está caído. O jogo está parado aqui no Nilton Santos. Trinta e sete. Quase trinta e sete minutos e meio. Vou sentindo lá o goleiro. O jogo então está parado aqui no estádio Nilton Santos. Torcida que dava... Quando o time do batalhão tomou o gol, a galera da bandinha ali deu uma parada, deu uma respirada. E aí foi só o time do batalhão empatar. Eles voltaram a executar a música aqui no Nilton Santos. Um a um placar do jogo no primeiro tempo. Vai sair jogando lá o goleiro João Moreno. Trinta e oito minutos. Vamos ver quantos minutos aí de acréscimos vai dar o... O árbitro Eduardo Fernandes Teixeira. Aí a bola tocada vem para o Codó. Codó entrou no jogo no lugar do Isaquiel que saiu lesionado. Bruninho. Carrega lá o Bruninho. Maicon Leite. Tenta o drible. Bem Anderson para tirar. Toca na bola. Paulo Henrique. Faz o drible. Faz o giro. Chega para cima dele para cortar o Rodrigo Tocantins. Toca na bola e põe para a linha lateral. A posse é para a equipe de Miracema cobrar. Lá pela esquerda vai bater o Felipe. Aí toca na bola o Felipe e larga para o Ismael. Ismael para o Anderson. Aí os zagueiros vão tocando a bola para a equipe de Miracema. Tocantins se ganhar o jogo ainda pode sonhar com classificação. Em caso de empate aí fica mais complicado, fica mais difícil. Tocantins que vai ter aí na sequência nas duas últimas rodadas. O Capital na próxima rodada em Miracema no estádio Castanheirão. Jogo marcado para domingo. E depois o Tocantins visita o Tocantinópolis na última rodada lá no Ribeirão. A tabela para o Gurupi no próximo jogo lá em Gurupi no Rezendão e depois encerra a participação na primeira fase jogando com o Araguaína aqui na capital. Bola tocada. Iron dominou, invadiu a área, tocou. Tinha quatro ali do time do batalhão para receber a bola. Inclusive o Michael Leite ele não conseguiu fazer a bola chegar. Olha aí nessa imagem vai chegando ali o Codó, mas tinha mais três ali além do Codó para tentar a finalização. Trinta e nove, quase quarenta minutos. Primeiro tempo um a um aqui no Newton Santos. Dois gols, um para cada lado. Maicon abriu o placar para o time do Tocantins. Maicon Leite de fora da área empatou para a equipe do batalhão. Está tudo igual. Placar de um a um. Batalhão marcou o segundo gol dele no campeonato. Segundo do Maicon Leite. Escanteio batido. Spalma tira de lá o Lucas. Volta o rebote. Iron. Nicolas. Ela vem aqui no Rodrigo Tocantins. Rodrigo Tocantins que veio aqui para receber as instruções ali do Wilson Mar e já ficou por aqui mesmo. Cristiano. Boa bola de primeira. Para o Leonardo. Ele tentou o passe. João Grilo. Sai da cobertura. Fica com a bola. Sai jogando com o Lucas Silva. Perde a bola o Lucas Silva. Rodrigo Tocantins. Derrubado. Falta dele. Para lá o Eduardo. Marca falta. Favorece a equipe do batalhão. Falta boa para o Cristiano tentar levantar na área. Lucas Silva tentou sair jogando. E aí na sequência ele fez a falta quando ele tentou recuperar a bola. Maicon Leite está na bola para cobrar. Está com confiança. Pegou um belo chute ali de fora da área. Maicon Leite questionado por alguns torcedores aí do time do batalhão. Porque perdeu o pênalti lá em Araguaína na última rodada. Hoje ele fez um belo gol de fora da área. Três na barreira. Maicon Leite para cobrança. Olha aí a barreira formada com três jogadores e a visão do Maicon Leite. Com o pé direito. Entrada da área. Volta a bola para ele. Bateu para o gol. Tentou no canto. Pega o goleiro. Pegou lá o Lucas para sair jogando lá para a equipe de Miracema. Jogada combinada ali do Cristiano com Maicon Leite. Finalização do Maicon. E a bola ficou nas mãos lá do goleiro. Para sair jogando lá pelo lado esquerdo. Felipe. Aí toca na bola. Larga no meio. Danilo. Vira o jogo. Chama aqui o zagueiro Anderson. Domina. Prende. Espera a presença de um companheiro. Tocou. Boa bola no meio. Júlio. Danilo. Danilo. É o Tocantins de Miracema tocando a bola. Passe lá na esquerda. Felipe. Ismael. De novo para o Anderson. O Júlio se aproxima. Pede. A bola é para ele. Faz o passe então na direita. João Grilo. Caiu o João Grilo. É derrubado ali pelo Iron. Falta nele. Está marcando lá o árbitro do jogo. É aqui pela direita a falta. Favorecendo a equipe de Miracema. Vai se posicionando aqui o Trajano. O Ismael Trajano. Não é para bater. Tem o Ismael zagueiro. Tem o Ismael Trajano. Camisa número 10. O zagueiro está com a 3. Vai bater aqui o Trajano. Camisa 10. Da equipe de Miracema. Da equipe do Tocantins. 3, 4, 5, 6 lá na área. Manda muita gente lá. O time azul. Para tentar um segundo gol. Para tentar pular na frente outra vez no marcador. Bola levantada. Veio o desvio. Ela está viva lá na área. Tira de lá o Cristiano. Sobra o rebote aqui para o Júlio. Tocou boa a bola. Trajano. De primeira. Está marcado o impedimento. Marcado o impedimento ali do Lucas Silva. Apontou aqui a Alvani. Confirmou o Eduardo. A posição adiantada do Camisa 7. Você vê aí na repetição como ele estava um pouquinho à frente ali do penúltimo jogador da equipe do batalhão que sai jogando. Leonardo. Já vamos chegar a 44. Iron. Já já vai subir a placa. Roberto. Ganha do primeiro. Leva a bola o Roberto. Ganha do Júlio. Tocou no Cristiano. Para o Rodrigo Tocantins. Tenta imprimir velocidade. É o cara que dá velocidade aí no time do batalhão. Bola para o Maicon Leite. Dominou. Tentou invadir. Bem na bola lá o João Grilo. O árbitro disse que foi na bola. Foi legal. Teve nada de anormal ali. O Maicon Leite nem reclamou. Vamos ver outra vez? Olha só. É. Teve um choque lá. Mas o árbitro entendeu como lance normal. Foi na bola. O João Grilo. Sai jogando então a equipe do Tocantins de Miracema. Que saiu na frente. Que abriu o placar. Mas o batalhão foi lá e empatou o jogo com o Maicon Leite. Danilo. Faz o passe aqui para o João Grilo. Vamos chegar a 45. Três minutos. Mais três minutos. Vamos. A 48 aqui então no primeiro tempo. Vamos a 48 minutos na primeira etapa. Lucas Silva domina a jogada. Se mandou o João Grilo. É muito forte a bola para o Grilo. Aí não dá para ele. Aí não dá para o João Grilo. A bola esticada. O técnico Ivan Alves reclama lá do seu atleta. Passou a bola. Passou com muita força. Foi o Lucas Silva. Olha de novo aí. Aí esticou demais. Com o pé canhoto ele botou um pouco de... Um pouco a mais de força na bola. E o João Grilo não conseguiu chegar. E agora está caído lá o centroavante. O Maicon Grandalhão da camisa número 9. O autor do primeiro gol do jogo. Está caído lá. O problema na perna direita lá do Maicon. Preocupação aí para o técnico Ivan Alves da equipe de Miracema. Será que vai ter que mudar ainda no primeiro tempo também, hein? O autor do gol está caído lá. O autor do primeiro gol da equipe de Miracema. Preocupação aí para o treinador, hein, Ademar? Pois é, ele parece que está sentindo ali a coxa direita. Está aproveitando para dar uma esfriada. O pessoal do departamento médico, massagista e companhia limitada entrando em campo. Para atender o Maicon, comandante de ataque da equipe do Tocantins de Miracema. O autor do gol da equipe lá de Miracema. Ele fica lá sendo atendido. Quando agora o pessoal da Maca sai ali na beira do campo para saber se precisa ir ou não. Não. O pessoal da Maca está voltando. E esperar o Maicon levantar para que a partida tenha sequência nesse finalzinho de primeiro tempo. Com um para o batalhão, um também para o Tocantins de Miracema. Chegamos a 46 minutos. O Maicon vai deixar o campo ali caminhando, né? O problema dele é na perna direita, na coxa direita lá do centroavante. O autor do gol, ele sai lentamente aí. Acompanhado lá pelo massagista da equipe do Tocantins Sport Club de Miracema. Uma das equipes mais tradicionais, né? Do futebol do Tocantins. Que nunca foi campeã estadual, já teve um vice-campeonato. Nunca foi campeã da primeira divisão, né? O Tocantins. Aí a bola que é tocada chega lá para o Codó. Domina lá o volante da equipe do batalhão. Sai jogando na direita. A bola é para o Heitor Telles. Zagueiro domina, ganhando hoje uma oportunidade como titular. Boa bola para o Nicolas. E aí o Nicolas não conseguiu alcançar. Se esforçou lá o Nicolas e a bola que acabou saindo. Olha a enfiada de bola do Heitor Telles para o Nicolas. Ela correu um pouquinho. Quando ele executou o cruzamento, ela já havia ultrapassado a linha de fundo. É tiro de meta lá para o goleiro Lucas bater. Finalzinho aqui da primeira etapa, um a um. O jogo está empatado. Já voltou lá o Maicon, né? Já voltou atropelando ali o Iron. 47. Mais um minuto, o Iron está caído ali. O jogo está parado outra vez. Vai bater a equipe do batalhão. Agora a preocupação passa para o outro lado. Passa a preocupação lá para o Wilson Marcena e o pessoal do departamento médico lá do time do batalhão. O árbitro vai lá, dá uma força para o Iron. Vamos para o jogo. Está dizendo lá o Eduardo Fernandes. Está pertinho de acabar. Os três minutos prometidos aí pelo árbitro já vão se esgotando também. A não ser que ele dê mais um minuto aí, né? Parece que não. Apita. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Encerrada a primeira etapa aqui no estádio. Newton Santos. Um para o Tocantins. Gol do Maicon. Centroavante de cabeça. Um para a equipe do batalhão. Gol assinalado pelo Maicon Leite. Um belo gol de fora da área. Acertou legal lá o pé. Acertou bacana o Maicon Leite para fazer o gol de empate da equipe do batalhão. Está um a um. Jogo empatado, Ademar. Pois é, aqui está o Maicon Leite. Que golaço, hein? Parabéns pelo gol. Muito bonito e um bom jogo, né? Está escutado. Os times criaram. Está empatado. Agora quem tiver mais atenção e fizer o próximo tem grande chance de sair com a vitória. Aí o Maicon Leite. Então, a equipe do batalhão. Falando do gol lá, o que ele fez. Vamos ver se eu acho ainda por aqui o outro Maicon, né? O Maicon Centroavante da equipe do Tocantins de Miracema. Que abriu o marcador. Abriu o marcador aqui o Maicon. Maicon, faz favor aqui. Vamos falar aqui em frente para a televisão. Parabéns. Chegou lá e subiu mais do que todo mundo. E meteu o primeiro gol. Agradecer a Deus pela oportunidade que estão me dando. Fiz gol na outra partida. Fiz gol nessa também. Só agradecer. Sai daqui com a vitória hoje? Com certeza. Vamos escutar aí o professor Ivan e vamos para o segundo tempo. O jogo está bom, né? Está bom. Calor para jogar, está seco. Está muito quente, muito calor, mas vamos lá. Sai mais gol no segundo tempo? Sai, se Deus quiser. Aí então o artilheiro do Tocantins, o Maicon. Falando do gol que ele marcou aqui contra a equipe do batalhão. Neste final de primeiro tempo. Portanto, um para o batalhão, um também para a equipe do Tocantins. E por enquanto é só aqui Gilmar Santos no gramado. Maravilha então. Primeiro tempo encerrado aqui em Palmas. No estádio Newton Santos, quinta rodada, campeonato estadual. Aqui o jogo está um a um, empatado. Portanto, o Tocantins saiu na frente. O gol do Maicon de cabeça, o centroavante. Marcou o segundo gol dele na competição. E além da coincidência nos nomes aí, né? Maicon fez o gol do Tocantins e o Maicon Leite fez o gol da equipe do batalhão. Cada um deles chegou aí a dois gols na competição. O Maicon centroavante tinha feito na rodada anterior. Quando o time do Tocantins ganhou do Bela Vista por 3 a 2, um dos gols foi dele. Na virada lá em Lusinópolis. E o Maicon Leite que havia marcado na primeira rodada de pênalti para a equipe do batalhão. Então cada um deles chegando a um gol na tabela dos artilheiros. Vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui do Nilton Santos. Intervalo de partida. Um para o batalhão, um também para o Tocantins. Campeonato Estadual 2024. É na TV Assembleia e no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV. No Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 6398487-3276. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iráguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com o hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, o SE11. Aberto de quarta a segunda-feira, das seis da tarde a uma hora da manhã. Fone, nove nove dois meia três, dezoito cinquenta e dores. Fone, nove dois meia três, dezoito cinquenta e dores. Fone, nove três, dezoito cinquenta e dores. Fone, nove três, dezoito cinquenta e dores. Fone, nove três, dezoito cinquenta e dores. Campeonato Estadual, um para a equipe do Batalhão, um também para o Tocantins. O time de Mirasema saiu na frente, o gol assinalado pelo Maicon de cabeça aos trinta e um minutos. Logo em seguida, três minutos depois, a equipe da casa com o Maicon Leite. Um belo chute de fora da área, um chute de muita felicidade lá do Maicon Leite empatando o jogo. Está tudo igual aqui, jogadores reservas batendo bola aí no gramado. Do lado, do nosso lado direito aqui, a equipe do Batalhão, os jogadores reservas. Do outro lado, a nossa esquerda, o time do Tocantins ali, os atletas reservas também, batendo bola nesse intervalo de jogo, na expectativa, né, de entrarem aí para a segunda etapa, de entrarem no jogo, né, no segundo tempo. Dando atualizada aqui nos resultados até agora. Aqui, um a um, o jogo está empatado. Em Araguaína, no estádio Mirandão, o União vai vencendo o Araguaína por 1x0. E em Gurupi, no estádio Rezendão, 0x0 para Gurupi e Tocantinópolis. Duelo verde lá, na cidade de Gurupi, está 0x0. E a equipe do União vai batendo o Araguaína por 1x0. O União vai mantendo 100% de aproveitamento. Se confirmar essa vitória, que campanha, né, do time do União até agora no campeonato tocantinense. Aqui está um a um, e amanhã o fechamento da rodada, às quatro da tarde, aqui mesmo no estádio Nilton Santos, jogo entre Capital e a equipe do Bela Vista de Cachoeirinha. É o duelo de amanhã, o jogo quatro da tarde, que nós também vamos mostrar, que nós vamos transmitir também a partida marcada para amanhã, a tarde aqui, quatro horas. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, já já tem a segunda etapa aqui do Nilton Santos, placar de um para o Batalhão, um também para a equipe do Tocantins de Miracemba. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iraguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com o hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, o SE11. Aberto de quarta a segunda-feira, das seis da tarde a uma hora da manhã. Fone 992-63-1852. Então voltamos aqui do estádio Nilton Santos. A bola vai rolar já já para a segunda etapa. Jogadores vão posicionando ali em campo. Dá tempo ainda rapidinho para o Ademar falar. O primeiro tempo foi 1x1, Ademar. Pois é, estou aqui ao lado do Tomás. O Tomás disse que o jogo está fácil. Está fácil o jogo, Tomás? Para quem? Quem quiser? Para quem quiser. O jogo está bom. Quem quiser o jogo ganha. É isso mesmo. O Tomás que trabalha aqui no estádio, Nilton Santos. Hoje ele está mais tranquilo. Porque nos jogos anteriores estava chovendo muito. Ele ia fazer a marcação, a chuva vinha e desmanchava. Ia fazer, desmanchava. Hoje ele precisou fazer só uma vez. Está tudo pronto aí. As duas equipes voltaram para a etapa complementar. A autorização o árbitro rola a bola, começa. A segunda etapa aqui no estádio, Nilton Santos. Vamos para o segundo tempo. A saída foi para a equipe do Batalhão. Bola já está rolando aqui na etapa final. Vamos para a definição do jogo. Um para o Batalhão, um também para a equipe do Tocantins de Miracema. Lembrando que os demais jogos dessa tarde, os outros dois jogos, em Gurupita 0x0, lá para Gurupita e Tocantinópolis. E em Araguaína, no estádio Mirandão, o União vai vencendo. Vitória parcial do União pelo placar de 1x0. O União vai mantendo aí os 100%, vai chegando a 15 pontos em 15 possíveis. Que campanha do time do União. O jogo lá vai para a segunda etapa ainda. Tem muito jogo ainda para rolar. Claro, o Araguaína pode até mudar a história do jogo, mas está dando União lá 1x0. Aqui, primeiro minuto, segunda etapa. A bola chega lá para o Leonardo. Aí o zagueiro sai jogando. Lá pelo lado esquerdo, a bola que passa lá pelo Roberto. Outra vez para o Leonardo. Bola no meio, vem aqui para o Rodrigo Tocantins. Faz bem o giro. Levou o primeiro, tenta ganhar no segundo. Caiu lá o jogador do Tocantins e aí o Rodrigo Tocantins chegou atropelando. Chegou atropelando ali o zagueiro Ismael. O árbitro marca a falta. Olha de novo, ele adiantou a bola. E aí caiu lá o primeiro e aí na sequência ele atropelou lá o Ismael. Foi como um caminhão sem freio lá. O Rodrigo Tocantins saiu atropelando todo mundo lá. Falta marcada e já batida. Comecinho do segundo tempo. Um para o batalhão, um também para o Tocantins. É o placar aqui no Nilton Santos, em Palmas. João Crilo faz o passe. A bola lá para o centroavante, para o Maicon. Aí o impedimento marcado. Impedimento lá do centroavante, do Maicon. Apontou lá o assistente, o Tiago Rodrigues. E se eu não estou equivocado, se a memória não me trair aqui, foi o primeiro impedimento marcado lá pelo Tiago. No primeiro tempo parece que ele não marcou nenhum lá no ataque do batalhão. Agora o Tocantins atacando lá para aquele lado. Bola para o Ayron. Muito forte a bola para ele. Chega bem o zagueiro. Chega Anderson. Toca na bola, larga lá para o goleiro Lucas. Ele dá um chutão. Explora a jogada aérea lá com o Maicon. Ele pressionou lá o Heitor Teles. O Heitor tirou parcialmente. E aí a falta marcada. Falta do Codó. Está apontando lá o árbitro. Vai ter amarelo para o Codó. Amarelo para o jogador da equipe do batalhão. Está aí, portanto, mais um amarelado no jogo. Olha aí como ele subiu de cabeça. Tocou na bola. E aí, na sequência, atropelou o adversário. Amarelo para o Codó. Camisa 15 da equipe do batalhão. É mais um amarelado no jogo aí pelo árbitro Eduardo Fernandes Teixeira. Está aí a confirmação do amarelo para o Codó. Volante, né? O jogador de marcação também punido lá com o cartão amarelo. Quase três minutos. Etapa final. Placar igual um a um. Vai bater lá o time do Tocantins. Quem prepara lá é o Trajano. É sempre ele na bola parada. Com a canhotinha vai levantar lá para a área. E o Tocantins manda os grandalhões para lá. Ismael está lá na área. Anderson. Maicon também. Olha o toque de cabeça. Gol! Do Tocantins. Danilo. Danilo número 15. Na bola que veio da direita, o Danilo subiu entre os marcadores. Bela batida lá do Trajano. Olha só. Pé canhoto. E aí? No meio dos marcadores, o Danilo no contrapé do goleiro. João Moreno para colocar o Tocantins na frente para fazer dois a um no placar. É, o pessoal do batalhão ficou preocupado lá com os grandalhões que estavam na área. O pequenininho Danilo subiu. Meteu a cabeça na bola, botou no canto esquerdo lá do goleiro João Moreno para colocar o Tocantins de novo em vantagem. Dois para o Tocantins. Um para o batalhão. Mais um belo gol. Comemora o time de Miracema outra vez aqui no Nilton Santos pela segunda vez. Dois a um no placar, Ademar. É, e outra vez, outra vez uma cochilada da zaga. O Tocantins chega mais uma vez com bola parada, né? Dessa vez levantamento lá na área. E sempre trajando, colocando e facilitando para quem entra fazer o gol. Um, Tocantins mais uma vez na frente. Agora dois para o Tocantins, um para o batalhão. Dois a um, o Tocantins está na frente outra vez. Mais um gol de bola aérea, né? Mais uma bola levantada lá na área. Lucas Silva, vem de novo o Tocantins, atrás de um terceiro gol. Tentativa do Lucas, corta bem lá o Leonardo. Sai jogando com o Iron. Olha de novo aí o gol, ó. Vamos ver outra vez? Aí para a galera de Miracema, para você que está torcendo para o Tocantins. Olha só, o Danilo subiu entre os zagueiros. Ninguém marcando ele ali pelo meio. Ele meteu a cabeça na bola. Contra pé do goleiro João Moreno. Teve nem reação, né, o goleiro? Dois a um para o Tocantins, o placar do jogo. Paulo Henrique, tenta no meio. A bola volta para ele, depois do corte. Tenta lá o Paulo Henrique. Caiu, fica pedindo a falta, o árbitro manda seguir. Cristiano, se mandou o Iron. Michael Leite está aberto aqui pela direita. Ele toca para o Bruninho. Aí a bola tocada lá pelo lado esquerdo. De novo para o Cristiano. Tenta com o Iron. Ganhou parcialmente lá do João Grilo. Fica com a bola. Roberto passa lá pelo lado esquerdo. É muito forte. A bola acaba saindo. Indo embora, indo para a linha de fundo. Tiro de meta lá para o goleiro. Lucas fazer a cobrança. E agora, Ademar Costa. O batalhão, certamente o Wilson Mar montou aí um esquema para esse começo do segundo tempo. E aí toma o gol. Logo com três minutos. O que muda? O que pode mudar aí nessa estratégia do Wilson Mar, hein, Ademar Costa? É, fica difícil. Fica difícil porque por mais que ele tenta fazer realmente o gol lá na frente, mas em todas as partidas tem essa fragilidade da retaguarda. Olha aí o Tocantins outra vez. Vem Tocantins de novo. Bola está na área. Aí pintou mais um. Bola batida para o gol em cima do marcador. Em cima do Heitor Teles. É, mais uma jogada lá pela direita. Agora foi o Lucas Silva, né, que apareceu por lá. Olha como ele ganhou do Leonardo. Invadiu a área. E aí bateu o Heitor Teles. Desviou com o pé direito. A bola vai para fora. Vai para a linha de fundo. É esse canteio para a equipe de Miracema bater. Mas a melhor opção aí para o Lucas Silva não seria a finalização, né? Já que tinha o Maicon lá na área para receber essa bola. Aí o torcedor do Tocantins vai dizer que ele foi fominha, né? Bola lá na direita. Vem batida direto para o gol. Está quente. A bola espalma. Tira de lá o João Moreno. Rebote do Bruninho. Aí o Bruninho sai jogando lá pela esquerda. Iron tenta um calcanhar na bola. Não bateu no jogador de azul. Segundo o assistente lá, o Thiago Rodrigues. Então é posse de bola para a equipe de Miracema cobrar. E a turma da banda ali, da Charanga, né? Que tinha dado um tempo. Volta a fazer barulho aqui no estádio. Nilton Santos. Segundo gol do time do Tocantins. Está na frente. 2 a 1. Vai ganhando o jogo. Fez 1 a 0 com o Maicon. E aí o Maicon Leite empatou. Foi o placar do primeiro tempo. 1 a 1. E aos três minutos da etapa final, agora do segundo tempo, Danilo. Fez o segundo gol. Está 2 a 1. Vamos juntos no Esporte Mais TV no YouTube. Na TV Assembleia. No Esporte Mais TV no YouTube. Estamos juntos também. No Facebook da rádio Unitins FM. É o campeonato estadual. Quinta rodada. Chegando aquela reta final. Aquela reta de definição dos classificados. Bola na área. Toca de cabeça. Você pintou mais uma. Bola vai entrando. Pega o goleiro. Pega lá o goleirão da equipe do batalhão. Quase o terceiro gol. Vamos ver de novo. Olha só. Trajano. Aí o Ismael. Na primeira trave. E o Maicon, né? Ali dentro da pequena área. Não conseguiu dar potência lá na cabeçada. Quase marcou mais um. E o Maicon está caído de novo, hein? Maicon está caído outra vez. Ele puxa lá o pé. O dedão do pé. Olha só. Aquele movimento característico ali de quem está sentindo câimbras, né? Na equipe do Tocantins. O centroavante da camisa número 9. Que parece que vai deixar o campo já já, hein? Ele tem corrido muito, né? Ele vai lá no ataque para tentar fazer o gol. Ele volta para ajudar a marcar. É grandalhão. O sol está muito quente. E aí ele está levando desvantagem com tudo isso aí. Agora é um batalhador, né? Então está bastante desgastado. Já levou ali também algumas divididas. Já que ele é um centroavante enfiado. E tem que marcar forte. E é possível que ele acaba deixando o campo antes do término do jogo. Passamos de 8 minutos. Vai sair aí na maca, então, O Maicon centroavante do Tocantins. O autor do primeiro gol do jogo. Vai deixando o campo lá na maca, né? O treinador não chamou ninguém lá, não, né? Ou chamou? Não, ainda não. Tem pessoal conversando com ele ali no banco. Mas ainda não foi para o aquecimento. Também parece que foi só uma troca de ideia por enquanto. É, só naquela resenha ali. De repente o Maicon aguenta aí mais uns 10 minutos, 15 minutos. É um cara que incomoda muito lá a defesa adversária. Aí o Felipe tocando na bola. Anderson. Toca aqui para o Ismael. Zagueiro domina a bola. Com o pé direito ele faz o passe. Ou tenta o passe, né? A bola seria para o Paulo Henrique. Codó atira. Heitor Teles. Outra vez o Codó. Leva vantagem lá. Leva a falta de vencida. Tocou na bola. Largou para o Airon. Roberto. Roberto hoje substituindo o Anderson bombado. Aí a bola levantada. Felipe ajeita de cabeça. Ismael tira de lá. Ela vai sair para a linha de lado. A posse de bola é para o time do batalhão fazer a batida aqui pela direita. Quase 10 minutos. Etapa final. Segundo tempo aqui no estádio. Nilton Santos. Um para o batalhão. Dois para o Tocantins. Codó. Faz o passe Codó. Cristiano. Chama lá o Roberto. E vai voltar daqui a pouquinho o Maicon. Roberto. Ele está sentindo a sua costa direita. Bola na esquerda. Vem cruzamento. Bola levantada. Toque de cabeça. Espa! O goleiro tira de lá. Na cabeçada. Ali na entrada da pequena área. Vamos ver outra vez. Olha como girou legal. Aí vem a bola. O toque de cabeça do Cristiano. O goleiro faz um milagre. Lá o goleiro Lucas. Com a mão direita. Ele espalma. Joga a bola para fora. Evita o gol de empate. Defesaça do goleiro da equipe do Tocantins. Maravilha de defesa lá do goleirão. Quase o gol de empate. Quase o Cristiano põe a bola na rede de cabeça. Depois que ela passou lá pelo Bruninho. Bela jogada do time do batalhão. E agora o goleiro, claro. Vai dar aquela valorizada. Está caído lá o goleirão Lucas. É para comemorar, não é não, Ademar Costa? Claro, claro. Tem que comemorar, né? Afinal de contas, fez uma grande defesa. Ele agora ganha um pouquinho de tempo. Seu time está vencendo. O calor está aí tenso. E tudo isso é válido, né? Vamos lá. Dois a um. Olha o Maicon Leite tocou para a área. Veio o gol. Gol! Gol! Gol, batalhão! Leonardo! Leonardo, zagueiro na primeira trave. Batida do Maicon Leite. O Leonardo desviou. Ela vai no canto esquerdo lá do goleiro. Tinha operado um milagre lá o Lucas. Essa não deu para ele. Leonardo, Leonardo, zagueiro da camisa número 3. Empata o jogo de cabeça. Bola na rede. Comemora o time do batalhão. Leonardo faz o dele, o zagueiro, na batida do escanteio. Tudo igual de novo aqui no Newton Santos. Dois para o batalhão. Dois para o Tocantins. Bola na rede. Está empatado o jogo outra vez, Ademar. É, empatado o jogo outra vez. E outra bola de cabeça, outro levantamento na área. E aí o Leonardo chegou de cabeça, deixando tudo igual. É bom para quem está assistindo, né? Porque quem está assistindo, tanto aqui pessoalmente, como pela TV ou pelo YouTube, gosta de gols. Então, aí, quatro gols já nessa partida. Dois a dois para o batalhão e o Tocantins de Miracema. Tudo igual aqui no estádio Newton Santos. Dois a dois. O jogo está empatado. É, o Tocantins marcou. O batalhão empatou. O Tocantins fez dois a um. O batalhão empatou outra vez. Dois a dois. O jogo está de novo igual aqui no placar. João Grilo tem o lateral lá pela direita. Vai bater o João Grilo. Levanta na área. Tocada a bola para trás. Danilo. Ela está viva ainda. Vem a partida. Passa por cima do gol, por cima da meta. Na partida lá do Trajano, né? Não, foi o Paulo Henrique que bateu essa bola. Do rebote lá. Olha só, o Maicon ajeitou. E aí, a briga, realmente foi o Trajano que bateu com o pé esquerdo. E a bola tocada vem para trás. O batalhão tenta pular na frente pela primeira vez no placar. Bruninho. Leva o Bruninho. Tocou tentativa lá na área. Vem para tirar de lá o Danilo. Aí tocou para o zagueiro. Tocou lá para o Ismael. Ismael faz o passe. Mais atrás. Sai jogando lá o time de Miracema. Sai jogando errado. Heitor Teles tenta ajeitar de cabeça. Paulo Henrique fica com o rebote. Divide ali. Fica com ela. Ganha do Rodrigo Tocantins. Toca para trás. Vem a bola aqui do Danilo. Do Júlio para o Danilo. 2 a 2 aqui no Newton Santos. Jogo de 4 gols, hein? E para a equipe do batalhão que tinha feito só um gol no campeonato até agora. Lá na primeira rodada. Marcou 2 hoje. E para o Tocantins que não tinha feito nenhum gol nas 3 primeiras rodadas. No jogo da última rodada foram 3. Hoje mais 2. Já são 5 gols aí nos dois últimos jogos, né? Quer dizer, um jogo e mais 60 minutos, né? 45 aqui do primeiro tempo, mas chegando a 15 agora. Então mais 30 minutos aí para o Tocantins tentar melhorar ainda mais esse desempenho, né? Boa bola lá do Trajano. Ganhou, está na área. Caiu lá. Voltou o rebote. Vem a batida para o gol. Ela passa, vai embora, vai para a linha de fundo. Maicon teve a chance lá de fazer o terceiro. Depois da bela jogada do Trajano. Olha de novo lá o Trajano. O Leonardo chegou, levantou os braços. Aí o Trajano caiu. E aí na sequência o Maicon bateu com o pé direito. E a bola acabou passando a direita lá do goleiro João Moreno. O jogo está legal. O jogo está bacana. Está aberto. Dois gols no segundo tempo com menos de 15 minutos. Está legal o jogo na segunda etapa. Não está não, senhor Ademar Costa? Está muito bom o jogo para o segundo tempo, apesar do calor. Mas está todo mundo, um jogo aberto. Todo mundo buscando gol. E não tem esse negócio de jogar na retranca, não. Tocantins quer vitória. O batalhão quer vitória. Não tem nenhuma até agora o batalhão. O Tocantins tem só uma vitória. Então, Tocantins sonhando com classificação. E o batalhão sonhando para sair do Berchama e não ir para a segunda divisão. Bola para o Nicolás. Para o cruzamento, levantou para a área para ninguém a bola do Nicolás. Rodrigo Tocantins estava em posição de impedimento. Ele nem foi na bola, não é? E aí o Nicolás aproveitou lá e fez o cruzamento. Só que não tinha ninguém lá do time de branco. Roberto tira mais uma. Codó. Domina logo o Codó. Sai jogando pelo meio. Maicon Leite. Domina. Fez um belo gol o Maicon Leite no primeiro tempo. Chutaço lá de fora da área. Airon. Aí tenta o drible lá. Airon. Ganhou do Lucas Silva. Toca para trás. A bola passou lá pelo Roberto. Fica no jogador que era o Codó. Cristiano. Aí o Cristiano. Por elevação. Bola na área. Pintou o gol. Está marcado o impedimento. Está marcado o impedimento. Alvani marca o impedimento lá do Nicolás. Que botou a bola na rede. Vamos ver de novo? Olha só. Cruzamento. E aí o Nicolás estava um pouquinho adiantado, não é? Um pouquinho adiantado. Nicolás. O lateral da camisa 2. Que botou a bola na rede. Mas o gol não valeu. O torcedor vibrou aqui, mas estava adiantado lá o camisa 2 do time do batalhão. Quase o terceiro gol. Quer dizer, o terceiro gol saiu, né, Ademar? Só não valeu, né? É, ele foi na Alvani. Pelo amor de Deus. Deixa validar o meu golzinho aí e tal. Conversou numa boa com a Alvani, né? E aí ficou por isso mesmo. Permanece 2 a 2. Daqui a pouco vai mudar o time do batalhão. Eu ia até te perguntar, Ademar, se não estava na hora de o Wilson Mar mexer no time, não é? É, vai entrar o Lucas, 22. Daqui a pouco. Vejamos quem vai sair. É, ele vai botar um centroavante. Vai botar um homem de área, né, de referência. Lá na área vai mudar um pouquinho aí a característica de jogo do time do batalhão. O Wilson Mar sentiu que, do jeito que está o jogo, dá até para o batalhão buscar uma vitória, claro. Desde o começo estava acreditando nisso. Vai sair o 17. Airon vai deixar o campo. Airon para a entrada de Lucas, número 22. Airon vai deixar o campo de jogo, então, Lucas. Para 22. Vai para o jogo. Lembrando que o Wilson Mar já tinha feito uma alteração, né, no primeiro tempo. Aquela mudança lá na saída forçada lá por problema de lesão do Izaquiel e a entrada do Codó. E agora, então, deixa o campo Airon. É, o Airon estava recebendo atendimento lá na lateral do outro lado aqui, do lado oposto aqui, as cabines de imprensa do Newton Santos. E aí, por lá mesmo ele fica, né, acompanhado lá pelo Magno. Vai saindo lá o jogador Airon. Entra, portanto, o Lucas. Agora o batalhão tem um homem de referência. Maicon tenta o passe. Busca a jogada lá pela direita. Chega bem para tirar o Roberto. Pressionado lá pelo Lucas Silva. Bola tocada lá para trás. Vai ficando lá para o João Moreno, que sai jogando com o Codó. E o Lucas já se posiciona lá no meio ali com o centroavante mesmo, né. Vai para tentar essa bola aérea. O time do batalhão. Maicon Leite. Levou para a direita. Vai batendo ali. Bateu para fora. Passa à esquerda do goleiro. É, o Maicon acertou um lindo chute no primeiro tempo. No gol de empate quando estava 1 a 0. E agora ele arrisca de novo. Olha só como ele recebeu do Cristiano. E aí, limpou para a perna direita. Só que errou o alvo. Ela passou à esquerda lá do goleiro. Lucas indo para a linha de fundo. 2 a 2. Placar do jogo aqui no segundo tempo. Quase 19 minutos. Com as imagens do Edmar Rodrigues. Do Carlos Coelho. Direção de imagens do Orlando Avares. Comentários e reportagens do Ademar Costa. Milton Santos em Palmas. Campeonato Estadual. Quinta rodada. Estamos juntos na TV Assembleia. Juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. No YouTube e no canal do Esporte Mais TV. Aqui o placar é 2 a 2. Bola fica lá para a equipe do Tocantins. Júlio. Toca para trás o Júlio. Volta a bola para ele. João Grilo. Por elevação. Toca lá para o Maicon. Ele ganhou na primeira. Perdeu na segunda lá. Fica caído lá o Maicon. Maicon não... Não está bem fisicamente, né? Para continuar no jogo. O Ivan permanece com ele no jogo. Porque é o cara da referência. Ele sabe que, de repente, uma bola levantada na área lá. O Maicon, como fez no primeiro tempo. Pode marcar aí o terceiro gol da equipe de Miracema. Agora ele vai mexer. Quem tem a bola aqui é o time do Batalhão pela direita. Lateral apontou ali a Alvani. Confirmou o Eduardo Fernandes. Lateral batido. Godó. Passamos de 20 minutos. É o segundo tempo. Nicolas. Para o levantamento, o jogo para a área. A tentativa era do Lucas. Ela volta para a equipe de Miracema, que retoma. João Grilo. Leva lá pela direita o João. Vai passar o Lucas Silva. João prende a bola. Toca para o Lucas Silva. Ajeitou lá pelo lado direito. Tem o Maicon na área. Aí já prendeu demais o Lucas Silva. Defesa já se recompôs lá do time do Batalhão. Estava aberto lá que o Batalhão atacava. Mas aí o Lucas Silva não tocou essa bola. Bola chega de novo para ele. Pode preparar o cruzamento. Limpou o adversário. Levou para a canhota. Pintou o gol. Bateu em cima do adversário. Em cima lá do adversário. A bola volta. Volta para o time de Miracema. Danilo. Toque de cabeça. Está marcado o impedimento lá do centroavante. Vai cair de novo lá o centroavante. Sentiu outra vez. Vai mudar já já então o time do Tocantins. Enquanto você revê aí a jogada. Teve até a cabeçada lá do Maicon. Mas ele já estava em posição de impedimento. Vem aí o número 10. 14. Tiago vai entrar já já no time do Tocantins de Miracema. Saindo o número 10. Ismael Trajano para a entrada do número 14. Tiago. Vai sair daqui a pouco. Saiu ainda não, né? O Trajano. Vai sair daqui a pouco então o Ismael Trajano. Agora ele caiu lá no gramado. O árbitro manda o jogo seguir. É, o jogo estava parado, né? A bola estava fora do campo. E aí os jogadores do batalhão não põem a bola para fora não. Tocada a bola no meio. Vem batalhão. Cristiano. Corta. Chega para atirar de lá o Ismael. O zagueiro. Fica com ela. Também não põe a bola para fora. Tocou aqui no Paulo Henrique. Levou aqui pelo lado esquerdo. Falta nele. Marca o árbitro. E vai ter amarelo aqui para o... Nicolas. Amarelou também para o Nicolas. Lateral da equipe do batalhão. Por essa falta cometida aí em cima do Paulo Henrique. Que saiu em disparada aqui desse lado, né? Então vem aí a mudança na equipe do Tocantins daqui a pouquinho. O Trajano está caído lá. Vai deixar o campo de jogo. Enquanto isso, o batalhão prepara três mudanças ali. Três alterações na equipe do batalhão do Wilson Marcena. Fica de olho aqui na rapaziada que vai entrar. Serão três de uma vez só, né? O Tocantins desistiu da alteração. Na equipe do batalhão, as substituições vão acontecer agora. São três ali, né? São três que vão entrar. Estou vendo ali o Yuri, 16. O Valber, 18. E o Railan, 19. Bruninho. É um que vai embora. Sai também o número 8, o Rodrigo Tocantins. E o outro, meia dúzia, que é o Roberto, entra o 16, que é exatamente o Yuri, né? Estou confirmando aí as alterações. Bruninho, Rodrigo Tocantins e Roberto vão embora. Entrando o Railan, 19. Valber, 18. E Yuri, número 16. São três mudanças aí do time do batalhão de uma vez só. Olha, eu vi o somar, só tinha mais uma parada. Ah, eu queimava logo as três aí, com 24 minutos. E vamos embora, né? Vamos pro jogo. Tem bola aqui, o time do Tocantins pra cobrança da falta. Levantada a bola na área. Subiu, tirou, Yuri. Tocou de cabeça. Ela vai saindo, vai pra linha lateral. Já já vem a mudança. Aquela mudança, né? Prometida lá pelo técnico Ivan Alves. O Thiago, enfim. Vai sair o sete, o Lucas Silva. Lucas Silva vai sair, o número sete, para a entrada do Thiago. Número 14. Saiu, portanto, o Lucas Silva. Saiu lá do outro lado, né? Entrou aí o Thiago, o número 14. Você viu aí na confirmação. Dá mais uma mudança feita. Mais uma não, né? A primeira do time do Tocantins de Miracema. que tem aí mais duas paradas e quatro substituições ainda por fazer. Trabalha lá o Valber. Primeiro contato dele com a bola no jogo. 25 minutos. Vão ter aí 20 minutos de tempo regulamentar. E mais os acréscimos do Eduardo Fernandes Teixeira. Os meninos que entraram aí no time do batalhão, né? O Yuri, o Valber. E aí a bola tocada lá no meio. O Yuri, né? O Valber. E o outro foi o Railan. Michael Leite. Devolvida a bola para ele. Chama para a tabela. Falta. Falta. Marca o árbitro. Favorecendo o time do batalhão. É aqui pela direita. A falta é boa. Daí. Olha de novo a jogada da tabela. E aí quando o Michael Leite recebeu de volta, né? Foi derrubado lá pelo Paulo Henrique. Falta marcada. Favorecendo o time do batalhão. Cristiano está preparado lá. Daí era muito mais um canhoto, né? Mas o time do batalhão parece que não tem em campo nesse momento. Esse cara. Esse cara que seria o bombado, né? O bombado está no banco. Não está bem fisicamente. Mas figura no banco de reservas. Mas não tem mais como ele entrar. Já que o time do batalhão fez aí as cinco substituições. Bola levantada na área. Pega lá o goleiro. Pega o Lucas. Faz a defesa lá o goleirão. 26 minutos. Olha de novo aí a cobrança. Feita pelo Cristiano. Que levantou lá na área. E aí ninguém tocou de cabeça. O goleiro foi bem na bola para tirar. 26 minutos. Parada para a hidratação. Parada técnica. Determina lá o Eduardo Fernandes. O jogo está parado outra vez aqui, seu Adhemar Costa. Pois é. Parado e com essas três alterações que o time do batalhão fez. Pelo menos estão entrando três jogadores descansados. A esperança do Wilson Marcena. É que com esse gás a massa que está começando em campo agora. Colocando em campo. Possa a sua equipe render ainda mais. E sair hoje com a sua primeira vitória. O time do Tocantins já está sentindo um pouco. Precisa fazer as suas alterações. Até agora está devagar em termos de alteração. E esperar o que pode acontecer. Só que a equipe do batalhão cresceu um pouquinho de produção. Nesta reta final agora. Está até a altura do campeonato. Talvez com as entradas já desses três jogadores. Dê uma melhorada realmente. E agora esperar. Se por acaso ele vai crescer mesmo. Ou vai aproveitar o cansaço do Tocantins. Que tem demonstrado um pouco de cansaço por aí. No estádio Mirandão em Araguaína. Segundo tempo continua um para o União. Zero para o Araguaína. E em Gurupi no Razendão. Por essa quinta rodada zero a zero. Segundo tempo também para Gurupi. E Tocantinópolis. E amanhã aqui mesmo no estádio Nilton Santos. Tem capital e Bela Vista. É o jogo que vai fechar essa rodada. Número cinco do campeonato estadual. Depois vão restar duas rodadas. E aí semifinais. Com quatro jogos. E depois a decisão do campeonato. Em duas partidas. Esse é o campeonato tocantinense. De dois mil e vinte e quatro. Agora esse resultado aqui. Adhemar Costa. Batalhão vai somando um ponto. Tocantins também. Não é bom para nenhum dos dois. O batalhão para efeito de. Briga contra o rebaixamento. Um ponto não vai resolver muita coisa. Claro que pontuar é importante. Mas um ponto não vai resolver muita coisa. E para o Tocantins. Que se ganhar o jogo. Pode até brigar ainda por classificação. Para efeito de classificação. Para o time do Tocantins também. Esse resultado não é bom. De jeito nenhum. O Tocantins tem que brigar por uma vitória. Para pensar em classificação. Agora o batalhão tem que pensar em vitória. Para não ser embaixado. Até que enfim. Não suportou realmente o Maicon. Número nove da equipe do Tocantins. Saindo o Maicon. Número nove do Tocantins. Para entrar no Canon. Número dezenove. No time do Tocantins. Que vai empatando em dois a dois. Com a equipe do batalhão. O Maicon tentou. Ficou em campo. O tempo que pôde. Maicon está deixando então o campo. Ou deixou o campo de jogo. Entrou o Canon. Número dezenove. O Canon que é volante. Um jogador mais de marcação. Atua como zagueiro também. Parece que ele vai se posicionando lá como zagueiro. Ou como volante. Um pouco mais pelo lado direito. Vai cobrar o João Grilo. Lateral batido. Bola na direita. Fica com ela a equipe do Tocantins. Tenta achar espaço lá o Trajano. O Trajano que quase saiu do jogo. Mas ficou no quase. Como diria. Ele falou. Não. Eu suporto. Vou até o fim. E ele saindo. O Tocantins perde muito. Ele é um bom jogador. Ele fez boas jogadas. É. O Trajano ficou no quase. Como diz aquela música do Kleber e Cauã. Quase. Só no quase. Vem Tocantins. Bola na área. Caiu lá o jogador do Tocantins. O Danilo dá uma olhada lá. Dá para o assistente. A bola vem para o contra-ataque. A tentativa era com o Maicon Leite. O Lucas deu um bico na bola. Vamos ver a jogada de novo aí. Se procede na reclamação. Danilo. Atenção Danilo. Parece que foi uma disputa por espaço ali. Maicon Leite. Cruzou na área. Afastou. Tirou a zaga. Ela volta para o Felipe. Paulo Henrique. Carrega aqui o Paulo. Toca no meio. É o time do Tocantins. Ficando com a bola. Tentativa aqui do lado esquerdo era do Júlio. E ela vai para a linha de lado. O Júlio também parece estenuado ali. Muito cansado, né? Desgastado fisicamente. Camisa 8 do time do Tocantins de Miracema. Jogador de marcação. O cara se desgasta muito. E o Júlio é um cara que se entrega muito, né? No jogo. Olha o Canon aí. O Canon vai de zagueiro mesmo, hein? Vai de zagueiro. E o Anderson, camisa 4, foi lá para o comando de ataque. O cara passou de... Foi promovido. De zagueiro para centroavante o Anderson. Olha ele na área. Vem lá o time do Tocantins. A bola batida. Passa o João Grilo com a canhotinha, com a ceguinha. Ele bateu. Tinha Anderson na área. Olha o João Grilo. Olha o Anderson lá de centroavante. Olha o número 4. O cara foi promovido, Ademar. De zagueiro para centroavante. Rapaz, isso é que é promoção, hein? E ele doido para ser promovido. E deixar o seu gol também, é claro. Agora, como o time joga com coração, com disposição, com vontade. Aí o jogador topa jogar em qualquer lugar. Você falou em... Parece aí. Estava meio cansado. Parece que desgastou. Por falar em parecer. Como parece com o Marcão, lá da técnica, lá da Unitins. O treinador do Tocantins, hein, rapaz? O Evan Alves. Placar de 2 a 2 aqui. 31, quase 32 minutos no segundo tempo. Está jogando lá o time do Batalhão com o João Moreno para o Heitor Teles. Outra vez para o João. João Moreno. Aí... Aí o João Moreno deu uma desafinada. Ele deu um... Tentou um passe, né? Tentou um passe. E aí errou. Errou muito. Perdiu desculpas lá para os companheiros. Tocantins, então, fica com a bola. Passe vem no meio. Vem para o Ismael. Ismael domina a jogada. Anderson. Agora de centroavante o Anderson. Era o Paulo Henrique aqui. O Anderson está mais centralizado lá. Lateral para o... Nicolas Bater. Codó. Nicolas. Heitor Teles. 2 a 2. 32 minutos. É o segundo tempo. Cada um vai somando um ponto aqui no Newton Santos. Em Araguaína segue a União. 1, 0 para o Araguaína. Em Gurupi, 0 a 0 para Gurupi e Tocantinópolis. Tocantinópolis vai chegando a 10 pontos. O Gurupi vai chegando a 3. O União vai para 15 pontos. O União vai praticamente confirmando aí esse primeiro lugar, né? Com essa vitória lá. Porque vai abrindo 5 pontos em relação ao segundo colocado. Aí vem a batida para o gol. A bola passa à esquerda e vai embora. Vai para a linha de fundo. Nesse momento o Tocantinópolis com os resultados até agora. Enquanto a gente revê aí a jogada. A batida do Cristiano, né? Mas teve desvio a esse canteio. Então o Tocantinópolis vai chegando a 10. Vai assumindo a vice-liderança. Com a derrota da Araguaína. E o União vai abrindo 5 pontos. 5 para 6 que serão disputados. O União vai ficando muito próximo aí de confirmar o primeiro lugar. Para as semifinais aí. Para ter a vantagem, né? De jogar em casa na semifinal. E se for a decisão, decidir lá no Mirandão. A bola bateu na mão lá do jogador da equipe do Tocantins, que reclama. É o Danilo, né? Que está reclamando lá com a assistente, com a Alvani. A falta está marcada. Favorece o time do Batalhão. Vai cobrar aqui a equipe de branco. 33, chegando a 34. É o segundo tempo de jogo. É a reta final de partida aqui no estádio Nilton Santos, em Palmas. Placar de 2 a 2. Tocantins esteve em vantagem duas vezes, né? O Maicon fez 1 a 0. O Maicon Leite empatou para a equipe do Batalhão. Depois o Danilo fez 2 a 1. E o Leonardo empatou. Está tudo igual, 2 a 2. Vai bater lá o Cristiano. Com o pé direito. 3 na barreira. 4. Paulo Henrique vai chegando também lá para compor a barreira. Preocupação lá para o goleiro Lucas. Cristiano para a cobrança. Pega bem com o pé direito lá o Cristiano. Se bem que aí é muito mais para um canhoto, não? Mas ele pode meter uma curva aí por fora da barreira. Vai bater lá o Cristiano. Tem autorização. Pé direito. Ficou na barreira. Bateu lá no Felipe. Aí ele tenta a jogada com o ex-zagueiro, agora promovido a centroavante, Anderson. Camisa número 4. Fez gol, né? No jogo passado. Fez um dos gols lá da equipe do Tocantins na vitória por 3 a 2 diante do time do Bela Vista, jogando lá em Lusinópolis. Passamos de 35. Felipe para a cobrança. Tocantins com esse resultado vai chegando a 5 pontos. para efeito de rebaixamento, né? Na briga contra o rebaixamento. Para o Tocantins é um bom resultado. Mas na briga pela classificação não está legal não para o time de Miracema. Porque como o Araguaína está perdendo, se o Tocantins ganha o jogo aqui, vai a 7 pontos. Ficaria 2 pontos aí do Araguaína. Na tabela de classificação. Claro que tem bola para rolar ainda no Mirandão. Tem bola para rolar ainda aqui no Nilton Santos também. Vai bater aqui o time do Tocantins a falta. Prepara lá o Trajano. Na bola também o Júlio. Vamos ver quem cobra. Trajano para a bola. Com o Pecanhoto. Vai para o levantamento. Jogou bola na segunda trave. Tentativa do toque de cabeça. Tira a zaga. Ela volta para o Danilo. Toca para trás do Danilo. Aí o passo feito lá no meio. Boa tabela. Não tem impedimento não. A posição do Ismael era boa. Vem levantamento. Tira de lá o Codó. Ela vai sobrar lá para o Yuri. Evita a saída. A bola vai ficando lá para o time do Batalhão. 19 aí é o Railan. Toca para trás. Fica com a bola lá. Equipe de branco. Passa mal feito. Trajano. Levou para a Canhotinha. Tenta achar espaço para bater. Quando ele pensou em ajeitar para bater. Chegou o adversário e tomou. Aí o lançamento. A bola é para o Lucas. Correu o Lucas. Primeiro do que ele o Felipe. Bola para trás lá do Felipe. O Lucas. Dá um chutão. Subiu aqui o Codó. Ganhou. Deixou a bola para o Cristiano. Aí toca do lado esquerdo. Yuri. A bola passa então pelo Valber. São os meninos do Batalhão. Cristiano. Boa bola na esquerda. Yuri. Domina. Leva. Para a direita. Para o cruzamento. Mal feito o passe. Tirou o Felipe. Ela vai sobrar aqui para o Paulo Henrique. Nicolas ganha dele. Já se mandou ali o Maicon Leite. Chegou dividindo. Melhor para o Danilo. Para tirar de lá. E aí o árbitro para o jogo. Porque o Trajano estava caído lá no campo de ataque. Trajano também não está conseguindo ficar em pé. Não está conseguindo parar em pé. Mas quer ficar no jogo. Não quer sair. Já se jogou de novo. E o João Moreno está perto da vida com ele. Porque o empate. O Tocantins está querendo empate. Ou então está sentindo realmente o caçaço. Toda hora se joga um. Para tentar enrolar. E o Batalhão quer fazer vitória. Porque quer sair dessa situação incômoda que se encontra no momento. Permanece dois para o Batalhão. Dois também para o Tocantins. Com as imagens do Carlos Coelho e do Edmar Rodrigues. Direção de imagens do Orlando Tavares. Comentários e reportagens do Ademar Costa. Dois a dois aqui no Nilton Santos. Para o Batalhão e Tocantins de Miracema. Lembrando que amanhã aqui mesmo no Nilton Santos. O capital classificado na Copa do Brasil. O capital que começo do mês que vem. Vai enfrentar o Águia de Marabá. Lá no estádiozinho Oliveira em Marabá. É jogo da Copa do Brasil. Segunda fase. Capital que eliminou o Tocantinópolis no meio de semana aqui por dois a um. No Nilton Santos. O capital amanhã entra em campo pelo estadual. O capital vai jogar amanhã aqui com a equipe do Bela Vista. Da cidade de Cachoeirinha. Bela Vista numa situação complicada no campeonato. E o capital que tem sete pontos. Se vencer amanhã chegar a dez. Pode até assumir aí a vice-liderança do campeonato. Dependendo aí dos resultados de hoje. Dessa rodada de número cinco. Quase trinta e nove. Fica com a bola lá o time de Miracema. O Danilo tentou o passe. Ela bateu na mão do Lucas. E o Tocantins vai para duas mudanças daqui a pouquinho. Lembrando que o treinador, o Ivan Alves, tem mais três por fazer. Nem mais uma parada. Parece que ele vai fazer só duas. Estou vendo ali. É, vamos sair agora o dez e o onze. Vamos sair o dez e o onze. Na equipe do Tocantins. Que são justamente aí o Trajano. Que já vim sentindo há muito tempo. E o onze, que é o Paulo Henrique. Vamos entrar dezessete para o Lucas. E vinte e dois, que é o Guilherme. Lucas dezessete, vinte e dois, Guilherme. As alterações vão acontecer daqui a pouquinho. Só aguardando aí, portanto, a parada, né? Quando a bola sair. Quando parar o jogo, aí sim. O técnico Ivan Alves vai poder mexer mais duas vezes. Aqui no Newton Santos. Esse jogo que está dois a dois. Bola tocada lá. Vai ficando para o Valver. Yuri. Mais à frente a bola. Railan. Outra vez Yuri. Codó. Aí o pessoal que entrou no decorrer do jogo. Tentativa do lançamento. A bola é para o Nicolas. É muito forte. Acaba saindo. Indo embora. Indo para a linha lateral. Agora sim. Vêm as mudanças então. Vai embora o Paulo Henrique. Vai embora também o Trajano. Aliás, o Trajano até já saiu. Está até fora do campo ali já o Trajano. Então o Trajano vai embora. Vai embora também o Paulo Henrique. Entrando 17, Lucas Floresta. E o 22, Guilherme. Esse time do Tocantins tem de Lucas também. É um negócio impressionante, né? Lucas goleiro. Tem o Lucas Silva. Tem o Lucas Floresta. É muito Lucas para um time só. E muito futebol para pouco Lucas. Aliás, muito Lucas. E precisava aprender. Fazer mais futebol para chegar entre os quatro. 41 minutos. Chegamos aqui no Newton Santos. Etapa complementar. Segue 2 a 2. Batalhão vai pontuando pela primeira vez no campeonato. Vai ter aí mais dois jogos para tentar fugir do rebaixamento. E o Tocantins vai ter mais dois jogos. Matematicamente ainda pode até se classificar. Mas vai ficando mais longe dessa vaga. Tocantins que vai ter o capital na próxima rodada. No Castanheirão. Em Miracema. No próximo domingo. Na semana que vem, não é? E aí depois sai para enfrentar o Tocantinópolis. Na última rodada. Lá no Ribeirão. Enquanto o batalhão vai ter o Gurupi na próxima rodada. Lá em Gurupi. O Gurupi está empatando. Está indo a três pontos. E é um jogo de vida ou morte lá para o time do batalhão. Se perder o jogo, estará rebaixado. Se perder o jogo, o batalhão estará rebaixado. Porque é confronto direto lá. Se ficar assim os resultados. Aqui dois a dois. Lá em Gurupi, zero a zero. Porque o Gurupi vai chegando a três pontos. E se ganhar o jogo, vai a seis. O batalhão que tem um. Vai precisar ganhar do Gurupi lá para chegar a quatro pontos. Para ficar um ponto à frente da equipe do Gurupi. No fechamento aí da sexta rodada. E aí a confusão vai para a última rodada. O Gurupi recebe então o batalhão na próxima rodada lá em Gurupi. E na última rodada o batalhão vai enfrentar a equipe do Araguaína. Jogando aqui na capital. Vai ter cartão vermelho aí. Para a componente do banco ali do batalhão. Muita reclamação lá. E tem gente expulsa lá no banco do time do batalhão. Que tenta atacar. Quarenta e dois. Quarenta e dois e quarenta. O Eduardo Fernandes está aguardando lá o rapaz que foi expulso. Deixar o campo de jogo. Para que a partida possa então seguir. O número nove é o Robério que recebeu o cartão vermelho. Ah, foi o jogador? Foi. Então o vermelho foi para o Robério. Que nem entrou em campo, né? Tomou o vermelho direto ali. O Robério, camisa nove. Nem entrou no jogo. Centro avante que não está cem por cento fisicamente. Aí a confirmação do vermelho para o Robério. Bola tocada lá pelo Leonardo. Autor do gol de empate do dois a dois. Bola no meio. Vai tentar aqui o Maicon Leite. Passamos de quarenta e três. Felipe. Toca a bola para o Anderson. Ela vem aqui para a equipe do Tocantins. Heitor Telles chega na cobertura. A bola vem aqui do lado direito. A tentativa é do Nicolas. Chegou com ele o marcador. Tira de lá o Lucas Floresta. A bola vai para a linha lateral. Posta de bola para o Batalhão. Daqui a pouco vai subir a placa dos acréscimos. O Batalhão ainda acredita. O time do Tocantins também. Os dois querendo a vitória. Hailan. Faz bem o giro. Maicon Leite. Busca espaço lá para o cruzamento. Não tem ninguém na área. Tentativa de tabela. Ela volta. Volta lá na entrada da área. Cristiano. Escorou bem. Cristiano. Um pezinho salvador lá do zagueiro para tirar. É. Chegou lá. Para tirar foi o Cano. Que esticou o pé lá. A bola bateu no pé dele. Porque o Cristiano ia ficar só ele e o goleiro João Moreno. Enquanto vem a equipe do Tocantins. Vem pela direita. Tentativa de fazer um terceiro gol. Bola para o Anderson. Bateu para fora. Vai para a linha de fundo. A bola que veio da direita. Olha só como o Anderson chegou em boas possibilidades ali para fazer o gol. E a bola subiu. Bola para o Tocantins outra vez. Ainda acredita nesse gol da vitória. João Grilo tentou. Volta o rebote. Anderson levou para a entrada da área. Invadiu. Buscou. Aí bateu mal o Anderson. O centroavante Anderson esqueceu que agora é centroavante e finalizou como zagueiro. Hein, Ademar Costa? Pois é, rapaz. Ele pegou como se estivesse na zaga. Dando um chutão para o ataque, né? Acabou pegando muito por baixo da bola. A bola subiu muito. Perdendo a chance de passar à frente novamente o Tocantins. O placar continua. Dois batalhão. Dois também em Tocantins. Sete minutos de acréscimo. Subiu a placa. Sete minutos aqui no Nilton Santos. Vamos a cinquenta e dois. Eduardo Fernandes. Marca e sete minutos de acréscimos. Neste jogo de, por enquanto, dois a dois. Passamos de quarenta e cinco. Já estamos na conta do árbitro. Tocantins toma a bola. São três contra dois. Se caprichar, sai o terceiro gol. Bola na área. Invadiu Anderson. A bola está viva ainda. Está lá dentro da área. Caiu lá. Pênalti. Pênalti. Marca o Eduardo Fernandes. Pênalti para a equipe do Tocantins de Miracema. Olha só a bola. Yuri. É, o Yuri caído. Tocou com a mão direita na bola. Ficou claro aí na imagem. E o Eduardo Fernandes marca o pênalti. João Moreno vai lá. Diz que não. Vamos ver de novo. Olha só. Ele caiu. Aí primeiro. Aí está legal. Olha só. Agora com a mão direita. Tira de lá o Yuri. Pênalti marcado. E o Tocantins vai ter a bola para tentar aí um terceiro gol para sair daqui vitorioso. Pênalti no finalzinho nos acréscimos aos 46 minutos. Vai ter a bola lá. Quem é que vai bater, hein? O Júlio, né? Está pedindo lá para cobrar. O Júlio fez gol no jogo passado também. Um dos gols do Tocantins na vitória 3x2 sobre o Bela Vista foi do Júlio. Anderson fez o outro. Maicon também. O Maicon já deixou o campo de jogo, né? Júlio preparado lá. O Anderson queria bater. Zagueiro agora centroavante. Mas é o Júlio quem vai para a cobrança. Parece que partiu lá do banco de reservas lá a ordem para o Júlio bater. Ele aí no detalhe. Olha o camisa 8. Ele e o João Moreno. Para o Tocantins tentar o gol da vitória. Prepara lá o Júlio. Expectativa aqui no Newton Santos. Vai receber a autorização. 47 minutos. O árbitro manda o João Moreno. Fica lá debaixo do gol. O Júlio foi lá. Deu mais uma ajeitada. Vai bater então o Tocantins. É a chance para fazer o gol. Quem sabe o gol da vitória. Vai bater o Júlio. Camisa 8. Expectativa aqui do torcedor. Vai a do torcedor do batalhão. Júlio para a bola. Pé direito. Pé direito. Bateu. Gol. Do Tocantins de Miracema. Júlio batendo o pênalti. Canto esquerdo do goleiro João Moreno. Para colocar o time de Miracema outra vez em vantagem. Para fazer 3 a 2 no placar. Júlio. Camisa 8. Bola na rede. 3 para a equipe do Tocantins. 2 para o batalhão. Na frente outra vez a equipe de Miracema. Comemora pela terceira vez a equipe do Tocantins. 3 a 2 no placar. Júlio bateu com categoria. Canto esquerdo do goleiro. 3 a 2 a Demar Costa. E o Tocantins passa a frente pela terceira vez dentro da partida. O Júlio foi muito tranquilo para a bola. Buscou o canto esquerdo do João Moreno. Que acabou indo para o canto direito. E o Tocantins mais uma vez na frente. 3 Tocantins. 2 batalhão. 3 a 2 para a equipe do Tocantins de Miracema. Que vai chegando a segunda vitória seguida no campeonato. A segunda vitória pelo mesmo placar. 3 a 2. Já ganhou fora de casa da equipe do Bela Vista. 3 a 2 de Mirada. Hoje vai fazendo aqui 3 a 2. Mas ainda tem jogo. O batalhão ainda acredita no gol do empate. Aí a bola tocada lá na entrada da área. Vai ficando com ela lá o Lucas aí perdeu a bola. Olha aí o Anderson. Chegaram a 49. O jogo vai até 40. O jogo vai até 52. E aí tem a falta do Leonardo. E amarelo para o zagueiro. Aquela falta para amarelo, né? Falta para cartão amarelo. E o centroavante. Anderson está caído lá. O Camisa 4. No choque dos dois lá. O árbitro deu a falta e aplicou o amarelo para o Leonardo. Fez um dos gols, né? Do time do batalhão. 3 a 2 para a equipe do Tocantins. É o placar. A equipe de Miracema vai chegando a 7 pontos. Vai tentando botar uma pressão naquela turma que está lá em cima, hein? E para efeito de rebaixamento. A equipe do Tocantins vai praticamente escapando aí do rebaixamento. Ainda vão restar 6 pontos. E ainda tem confronto direto aí do Gurupi com a equipe do batalhão. Tem o Bela Vista, né? Também que joga amanhã. E aí as duas últimas rodadas para o Tocantins. Pode pensar em classificação, mas muito próximo de fugir do rebaixamento. Vem a batida da falta. Pelo Júlio. Pé direito. Bateu. Chegou quicando lá. Espalma o goleiro. Bota para fora. E por ter sido a última equipe a começar os treinamentos, Gilmar. Realmente o Tocantins começou atrasado, mas trouxe jogadores de qualidade. Você vê nessa partida que tem bons jogadores, tem boas jogadas. Apesar do pouco tempo de treinamento, mas o Tocantins, que a gente acreditava que fosse um dos rebaixados, está dando adeus aí ao rebaixamento. Vai bater o escanteio aqui o time do Tocantins. A bola chega para o Anderson. Prende a bola ali daquele lado. Quer fazer com a bola o maior tempo possível longe do gol lá do goleiro Lucas. Ganha mais um escanteio. E aí já vamos chegar a 51. Vamos entrar daqui a pouquinho no último minuto de jogo aqui. Prometido pelo árbitro Eduardo Fernandes Teixeira. Segue com a bola lá no campo de ataque. Júlio, o autor do terceiro gol. Do gol que vai dando a vitória para a equipe de Miracema. Ele tentou explorar ali o bloqueio. A bola saiu. Passamos de 51. Entramos no último minuto aqui em Palmas, no Newton Santos. 2 para o batalhão, 3 para a equipe do Tocantins de Miracema. Aí a bola que chega tocada lá pelo lado esquerdo. Yuri. O batalhão ainda vai tentar um último ataque ali. Lá na esquerda a bola. Ela chega no meio. Passa lá pelo Valber. Cristiano está pedindo. Valber prende. Tenta a jogada comprida aqui para a Seria, né? Para o Nicolas. Tirou de lá o Felipe. Quando apita o árbitro, termina o jogo. Acabou aqui no Newton Santos. 2 para o batalhão. 3 para o Tocantins de Miracema. Tocantins chega a 7 pontos. Batalhão permanece sem pontuar no campeonato estadual de futebol. de 2024. A situação do batalhão cada vez pior. E da equipe do Tocantins, bem mais tranquila no campeonato. 3 a 2 Tocantins. Vai Ademar. Heitor, o que aconteceu com a equipe? Ah, infelizmente a gente não teve um bom jogo. Deixamos algumas brechas para os caras. E eles foram felizes e fizeram os gols que tinha que fazer e a gente não fez. Agora não tem o que fazer não. Levantar a cabeça, trabalhar e ir para o próximo jogo contra o grupi. O motivo dos gols terem saído mais pelo alto, cabeçado e tal. Isso tem alguma coisa a ver com a zaga? Não, foi falta de comunicação ali também. Deu no que deu. Faltou comunicação entre nós ali. E os caras fizeram os gols. Ok, começamos então com Heitor. Que é o zagueiro da equipe do batalhão. Do batalhão, quero ver agora. Vou pegar o jogador número 8. Que foi o jogador que fez o gol da vitória da equipe do Tocantins. Foi justamente o Júlio. Júlio, faz favor aqui. Está chegando aqui o Júlio. Número 8 da equipe do Tocantins. Um jogo realmente parecido contra o Bela Vista. Também o mesmo placar. Só que lá vocês saíram atrás e depois chegaram na frente. Ficaram de frente para a TV aqui. E aí? Hoje, graças a Deus, a gente conversou antes do jogo. Falamos que não podia sair atrás. Porque é difícil. Quando você sai atrás, ficar saindo atrás. Aí vai ter hora que a gente não vai conseguir reverter. E hoje, graças a Deus, a gente saiu na frente. Tivemos à frente todo momento do jogo. Gobeamos, recebemos, tomamos o empate. Mas, graças a Deus, agora no final, fomos coroados aí com esse gol. Com essa vitória que era muito importante para a gente. Agora é trabalhar durante a semana e pensar no próximo jogo. Agora é acreditar ainda na classificação? É, a gente, o primeiro objetivo era fugir do rebaixamento. E, graças a Deus, a gente já deu um passo importante. Agora a gente vai pensar coisas grandes. Ok, boa sorte. Valeu, obrigado. Aí o Júlio, o autor do terceiro tento da equipe do Tocantins de Miracena. Vamos saindo aqui o João Moreno. João Moreno. Hoje não? Ah, hoje não. Então tá certo. Não, diz que o dia que perde não pode falar. Tá, obrigado. Vamos ver, então saindo ali o pessoal. O Tocantins já saiu todo mundo por aqui? É o tal do negócio, né? Deixa eu ver aqui o treinador, então. Se ele ainda tá por ali? Não, já foi embora o treinador também do Tocantins. É? É. Vamos ver o que a gente pode ver aqui. Aqui o goleirão. O goleirão, vou falar aqui com o goleirão da equipe do Tocantins. É, o Lucas Oliveira, e aí? Esse jogo, ele esperava realmente esse resultado? Pô, desde o começo, um jogo muito difícil. É, onde as duas equipes procuraram a vitória desde o começo do jogo. Creio que, pô, que jogo foi esse? Maluquice, velho. Agora fugiu do rebaixamento. Agora é pensar em classificação. Agora é só classificação que nos serve. Daqui pra frente, só Deus, só Deus pra abençoar a gente. Obrigado, um abraço. Tá aí, portanto, o Lucas, goleiro da equipe do Tocantins. E aqui está o Evan Alves. Rapaz, um jogo pegado, um jogo bastante disputado. Mas o Tocantins mostrou a sua superioridade. É, eu agradeço primeiro a Deus, né? E também os investidores desse clube que estão trabalhando no dia a dia pra nos ajudar a fazer cada dia melhor as coisas. E com luta. Sabe que sem luta não há vitória, né? E graças a Deus, Deus nos deu mais uma oportunidade pra nós sairmos com três pontos. E só tenho a agradecer a Deus. Por ter sido a última equipe a começar os treinamentos do campeonato. Todo mundo acreditava que o Tocantins seria o time rebaixado. Inclusive eu acreditava que o tempo era curto. Mas o trabalho acabou provando o contrário a favor do Tocantins. A gente começou bem atrás de todos, né? O trabalho. Porque nós também, quando a gente assumiu o Tocantins, a gente assumiu ele já com umas duas semanas pra começar o campeonato. E a gente foi correr atrás de peças realmente essencial pra gente chegar nesse ponto. Graças a Deus as coisas dão certo e vida que segue. E diga uma coisa, nós vamos correr atrás da classificação. O rebaixamento já desapareceu. Agora é pensar em classificação. Nós só pensamos em classificação. Capital e Tocantinópolis pela... Capital e Tocantinópolis. Vamos trabalhar pra chegar lá. Tudo é trabalhar. Trabalhar caladinho, no silêncio, devagarzinho a gente vai conquistando. Boa sorte. Obrigado. Daí, conversamos então com o técnico Ivan Alves, da equipe do Tocantins. E com as palavras dele, eu estou concluindo a minha participação nessa jornada esportiva, dizendo que amanhã estaremos de volta. Com mais uma transmissão entre Capital e a equipe do Bela Vista. Antes, porém, agradecendo a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Um abraço especial para o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cárez, que abriu espaço na TV Assembleia pra que o campeonato fosse disputado, atendendo o pedido dos dirigentes dos clubes e também dos jogadores. Um abraço para o Rojas, a Vanja, a Luiz Fran e todo o pessoal lá da TV Assembleia, o Júnior, o Armando, o Giovanni, o Isaac, Companhia Limitada. Um abraço a todos vocês. E um abraço também para o governador Vanderlei Barbosa, que é um apaixonado pelo esporte. Aliás, eu vi a maquete da reforma do estádio Mirandão lá em Araguaína. Menino, vai ficar joia. E tomara que o estádio Nilton Santos aqui também volte para a administração do Estado, para que o Estado também possa fazer as reformas necessárias aqui no estádio Nilton Santos. Todos vocês um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Gilmar Santos. Jogo terminado aqui no estádio Nilton Santos. Vitória do Tocantins de Miracema. Segunda vitória consecutiva e pelo mesmo placar, não é? Três a dois. A equipe do Tocantins ganha o jogo, vai a sete pontos. Só para efeito de classificação, para o Tocantins. Eu falei da questão do rebaixamento. O Tocantins chega a sete pontos e não será mais rebaixado, né? O Tocantins não corre mais o risco de rebaixamento. Por quê? Porque o Gurupi tem três pontos. O Gurupi acabou de empatar lá com a equipe do Tocantinópolis. O jogo terminou zero a zero lá em Gurupi, no estádio Resendão. Então, o Gurupi foi a três pontos. O Gurupi, se ganhar o jogo da equipe do Batalhão, o Gurupi vai chegar aí a seis pontos. E o Batalhão só poderia chegar a três lá ao final da rodada. O Tocantins já tem sete. A equipe do Bela Vista ainda vai jogar com o Gurupi. Se ganhar, o Bela Vista vai a seis pontos. O Bela Vista tem que ter jogo amanhã. Então, vamos lá. Confirmar a classificação. União, quinze. É o primeiro colocado. Tocantinópolis, dez. O segundo. O Araguaí não tem nove. O terceiro. O Capital tem sete pontos. Joga amanhã o quarto colocado. Então, o G4 não mudou. Apenas a posição aí na tabela, já que o Tocantinópolis agora é segundo. E o Araguaí não caiu para o terceiro lugar. Depois vem o Tocantins com sete. Bela Vista com três. Bela Vista com um jogo a menos. Gurupi três e o Batalhão quase rebaixado aí. Ainda não pontuou o Batalhão, que ainda vai ter dois jogos para tentar escapar do rebaixamento. O time que continua sem pontuar hoje conheceu a quinta derrota consecutiva. E com esses resultados aí da tabela, é só para dizer o seguinte, viu, Orlan e amigos. O time do União já está matematicamente classificado, né, para a fase de semifinal. O União com quinze pontos é o primeiro classificado, porque o quinto colocado, que é a equipe do Tocantins, só pode chegar a treze pontos. E o Bela Vista, que tem três pontos, tem três jogos por fazer, só pode chegar a doze. Então, o União de Araguaína é o primeiro classificado aí com cem por cento de aproveitamento. E olha que campanha, hein, cinco jogos sem tomar nenhum gol na competição. Cinco vitórias. Claro, três delas pelo placar magro de um a zero, mas não tomou nenhum gol. O time, a defesa, então, está a quatrocentos e cinquenta minutos sem tomar gol o time do União Araguaínense. Um abraço a você que nos acompanhou aqui do estádio, Nilton Santos. Três para o Tocantins de Miracema, dois para o Batalhão. Jogo terminado. Tocantins vai para as duas últimas rodadas, ainda sonhando, né, com a vaga, sonhando ainda com a classificação. Tocantins, que vai ter o capital na próxima rodada lá no Castanheirão e Miracema, no domingo, da semana que vem. E depois o Tocantins, que sai para jogar com o Tocantinópolis na última rodada lá no estádio Ribeirão. Já o Batalhão vai ter dois jogos aí para tentar escapar ainda do rebaixamento. E, claro, torcer contra os adversários, né. O Batalhão vai ter o Gurupi na próxima rodada lá em Gurupi, no estádio Rezendão. Um confronto direto aí contra o rebaixamento. E o Batalhão, que na última rodada enfrenta a equipe do Araguaína, jogando aqui na capital. Com essas belas imagens aí da serra, né, próximo aqui a Palmas. Aí as imagens das antenas de TV, como diria a música do Paralamas. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Galera que esteve conosco com as imagens do Carlos Coelho, do Edmar Rodrigues. Reportagens e comentários do Ademar Costa. Direção de imagens do Orlando Tavares, com o Ademar Costa. Nas reportagens, nos comentários aqui do estádio Nilton Santos. Muito obrigado a você que nos acompanhou, você que esteve conosco. Campeonato Estadual 2024. É no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Campeonato Estadual 2024. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV. A maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV. No Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iráguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasenby. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasenby. O melhor sanduíche com o hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasenby. Quadra 104 Sul, OSE 11. Aberto de quarta a segunda-feira, das seis da tarde a uma hora da manhã. Fone 992-63-1852. A ま SIENDO Belle town. Da older credit team. OSE 12. Até produto. Arpis e glue. Arpas de quarta a segunda-feira... Sao Oliver. Desde quarta-feira e do outro. Videocrata. Marики. Palması de quarta channels. Paraíso Fredeno. OPEC. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto